Oi, boa noite. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Se puderem dar um sinal. Obrigada. Obrigada. Estou vendo 31 participantes já. Outras pessoas devem estar chegando. Eu sou Tereza, da Concate. Eu vou começar aqui a fazer uma breve apresentação inicial, introdução, antes de abrir e convidar os nossos palestrantes. Eu queria só dar um sinal sobre essa plataforma do Zoom. Tem um chat aí que vocês todos podem estar usando para escrever perguntas ou comentarem ao longo do encontro. Enquanto isso, os microfones vão ficar desligados, tá? Para que quem esteja falando no momento possa... possa estar... Chloe, rapidamente, desculpa. Chloe, se você puder, quando vê alguém que está na sala de espera, poder entrar, tá? Por algum motivo não está automaticamente liberando. Então, quem quiser pode usar o chat para colocar perguntas, comentários, se apresentar, tá? Mas a gente não está abrindo os microfones por enquanto, só para quem está falando. Se imaginem numa sala de até 100 pessoas, né? Um público de 100, com 5 pessoas na frente da mesa, que estão compondo a mesa, que vão estar se apresentando e falando sobre essa questão da saúde mental em suas comunidades, tá? E nos seus trabalhos, nas suas vidas. E depois a gente vai ter uma meia hora para perguntas e respostas. E, finalmente, meia hora com o microfone aberto, para quem quiser falar alguma coisa, colocar alguma experiência, enfim, trocar. E a gente tem hoje a sorte de uma pessoa que vai fazer algumas dinâmicas, além dos palestrantes que vão falar, né? Então, eu vou primeiramente apresentar a Lorena, que vai fazer essa apresentação, esse trabalho inicial. Enfim, eu vou apresentar primeiro a Lorena, que vai fazer esse trabalho inicial com a gente e vai ajudar a gente também no encerramento hoje, tá? E depois eu vou apresentar o André, a Nara, a Alessandra, Simone e Ingrid, que vão ser as nossas palestrantes do dia. Então, começando agora com a Lorena, que está aqui para nos guiar e trazer algumas dinâmicas que vão nos ajudar nesses momentos atuais e além, né? A Lorena é doutoranda em saúde pública, ENSP e Fiocruz. É professora de yoga e co-coordenadora do Orto Inteligente, que é um projeto no Morro da Providência, tá? Ela vai nos guiar em práticas de respiração como ferramentas para lidar com estresse e ansiedade. No final, vai nos falar um pouco de como funciona o nosso corpo em relação à saúde mental, tá? Eu estou aqui com os cachorros que hoje resolveram participar também. Então, eu acho que a gente está com algumas pessoas entrando ainda na sala. Eu vou abrir agora o microfone para a Lorena, tá? E agradeço agora a participação da Lorena. Obrigada, Tereza. Bom, boa noite a todos e todas. Acho que vai ser legal para o tema de a gente começar com uma experiência um pouco diferente, né? O encontro. Então, bom, para quem estiver entrando agora, quem for estar chegando, eu queria convidar rapidamente, a gente só vai fazer algumas respirações, mas queria convidar quem não estiver sentado, se puder se sentar, quem estiver de pernas cruzadas, se possível poder colocar, encostar o pé no chão, na superfície que estiver mais próxima, se vai mexendo em celular e fazendo alguma outra das multissarefas que a gente faz ao mesmo tempo. Queria convidar para esse momento a gente fazer uma pausa antes de começar a conversa para estar presente por inteiro para essas próximas horas, momentos que a gente vai ter aqui juntos. Então, convido agora a gente a se sentar de modo confortável, perceber como está o corpo, fechar os olhos, se possível. Se convida para essa pausa, se permitindo essa pausa. E agora eu convido para a gente fazer juntos três respirações profundas, Então, a gente vai inspirar profundamente e quando soltar, soltar, permitindo fazer esse barulho mesmo, soltar, aliviar, esse barulho de alívio. Então, a gente inspira, solta no suspiro. Mais uma. Mais uma. E solta. E aí, ainda mantendo os olhos fechados, a gente pode agora, quem quiser, para ajudar a perceber a nossa respiração, eu convido a colocar as mãos na nossa barriga. colocar as mãos sobre a barriga e perceber o ar entrando, preenchendo a nossa barriga e esvaziando. O tempo da respiração. No ritmo natural da respiração. No ritmo natural da respiração. Segue com essa conscientização, essa percepção do teu corpo. A respiração não precisa de nenhum esforço para acontecer. E a gente sempre pode recorrer a ela, a essa ferramenta, quando a gente estiver se percebendo com medo, com raiva, ansioso. Sente a nossa respiração, uma ferramenta sempre disponível para a gente. E aí, agora que a gente já fez esse contato com a gente, por uns minutos, então eu convido para a gente voltar aí, abrindo os olhos, exteriorizando agora nossa consciência de novo, para a sala, essa sala que está cheia de gente, para a gente poder se escutar. Bem-vindos e que a gente tenha uma noite boa hoje, de boas conversas. Muito obrigada, Lorena. Acho que todo mundo deve estar se sentindo bem melhor nesse momento. quem quiser, inclusive, comentar no chat, fica à vontade. Muito bom começar com essa meditação. Muito obrigada, Lorena. É importante começar com essa meditação. Eu mesma estou me sentindo muito mais relaxada depois da introdução que eu fiz agora, tendo ouvido e participado. Quem quiser comentar no chat alguma coisa sobre essa respiração, esse trabalho ou qualquer coisa ao longo das apresentações agora, fiquem à vontade. Eu vou agora, então, apresentar o nosso primeiro palestrante, o André Lima, de Manguinhos. Antes de apresentar o André, eu só queria passar que a gente fez um levantamento na hora da inscrição, onde as pessoas listaram algumas das suas ansiedades que estão passando no momento, algumas das questões que surgiram para cada um. Então, assim, tenho medo, incerteza do futuro, tenho estresse, tenho estresse de mulheres e chefes de família, tenho a questão da ansiedade, da insônia, dificuldade de ter acesso ao apoio emocional, algumas pessoas falando da questão da depressão, da solidão, da falta de perspectiva, da preocupação com violência doméstica, da diminuição de renda. São muitas preocupações, dificuldade de encontrar profissionais acessíveis e, ainda mais, como se isso tudo não fosse o suficiente, a dificuldade com tanta notícia de mortes nas próprias comunidades, nas suas vidas, enfim, nas vidas de todos nós e como lidar com isso. Então, com isso, eu quero apresentar o André Lima, de Manguinhos. André é morador de Manguinhos, historiador, ele é ativista social e bolsista da Fiocruz. Enquanto conselheiro de saúde e ativista social, André vai debater uma série de inseguranças causadas pelas vulnerabilidades sobre quais os moradores de favelas e periferias têm sido submetidos, em especial, nesse momento de pandemia. agora eu vou abrir o microfone para o André. Muito obrigada, André. Boa noite a todas e todos. Aliás, o exercício foi muito interessante, eu dei umas quatro bocejadas aqui, acho que foi até a lei da conta. Tem que tomar cuidado, senão, enfim, brincadeiras da parte. Não, primeiramente, estou feliz pelo convite, eu gosto muito sempre de me referenciar como morador, porque eu não falo por Manguinhos e não tenho a pretensão de ser o representante de Manguinhos em nenhuma esfera, salvo aquelas que, porventura, num conselho de política pública me posture para tal. Mas, de um modo geral, eu não falo, nós temos os presidentes de associação, galera envolvida com o movimento social, pessoal das organizações não governamentais, então, temos muita gente boa no território e eu coloco, invisto parte do meu tempo, numa militância que eu acho que, na verdade, não é nada demais. Na verdade, uma militância que eu tento, por exemplo, é como um exemplo disseminar entre os meus, entre os meus familiares, filhos e sobrinhos, de que a gente precisa adotar uma postura cidadã diante da vida, né? E falar de saúde mental num contexto como o nosso, que a gente vive hoje, e aí eu vou trazer, já que eu não sou psicólogo e meu ativismo, ele percorre a saúde de um modo geral em áreas de favela, tratar um pouquinho desse momento, nesse momento tão sensível para todos nós, mas que hoje a gente vê as favelas uma série de questões que, às vezes, a gente não encontra um suporte, inclusive uma análise para nos ajudar a entender, né? Essa pandemia ela nasce num contexto que a gente não pode deixar de pontuar, né? O capitalismo, a forma como o mundo hoje se organiza para produzir riqueza, para gerar conhecimento, para gerar riqueza, ele é acumulativo, né? Poucas famílias, poucos grupos detêm o que a maioria sequer vai chegar perto durante toda a sua passagem aqui na Terra. Se não bastasse toda essa acumulação, né? E aí isso a gente chama de desigualdade social, né? A gente tem também um outro fator é que essa forma de produzir riqueza ela é danosa não apenas para o outro ser humano que é explorado, mas ela também é danosa ao planeta. O coronavírus, eu não tenho dúvida diante do que eu tenho visto, é uma entre muitas epidemias que nós vamos vivenciar porque nós estamos maltratando o nosso planeta. Então, uma abordagem ecossistêmica, ecossanitária, holística, dependendo do ponto de vista, eu acho que é fundamental nesse sentido. A nossa relação com o planeta Terra. O planeta vai continuar, mas se nós seguirmos nesse ritmo, já existem estudos publicados, estudos de gente cega, né? que a vida humana não vai se sustentar nesse planeta por muito tempo, né? Então, acho que essa é a primeira questão que a gente precisa colocar o marco, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava com projetos sociais, a gente discutia desenvolvimento territorial, desenvolvimento sustentável, Ainda que a gente tenha uma série de questões a posturar e críticas a esse conceito, a gente sempre buscava pensar o global e agir no local, né? Então, nesse sentido, a gente nunca pode perder essas dimensões de escala. No nível do Brasil, pessoal, a gente tem aí uma série de questões e aí eu não estou falando eleitoralmente nem partidariamente, né? Mas a gente tem um culto à ignorância, um culto à insensatez, um culto à insensibilidade colocado no seu mais alto nível da história brasileira, né? Assim, a gente sempre teve corrupção, o clientelismo, as nossas formas de um mandonismo, um caudilismo adaptado à nossa realidade, a gente sempre foi um país periférico, né? Mas a gente, hoje, a gente tem na chefia de alguns poderes gente que, sinceramente, eu não vou querer adjetivá-los, mas vou usar apenas o termo insensível, né? A despeito de qualquer incompetência, mas são pessoas que não possuem empatia pelo outro, né? E, nesse caso aí, até, se eu não me engano, foi o ex-ministro do Temporão, posso estar enganado, que, recentemente, fez uma analogia com relação ao nazifascismo, né? Ao extermínio de contingentes populacionais. e eu vejo que, quando o governante, diante da pandemia, diante de todos os estudos e evidências de que o isolamento social é preciso e ele faz uma referência de que alguns vão morrer mesmo e ignora essas mortes, né? Propõe churrasco quando o Brasil chega a 10 mil mortes subnotificados, diga-se de passagem, né? É estarrecedor, é entristece-nos demais e, certamente, atua direto na nossa saúde mental. Mas, para o morador de favelas, esse contexto todo parece que ele é, sócio-historicamente, um catalisador, né? Porque o Brasil é um país desigual, todos sabemos, né? Como bem coloquei, o mundo vive uma série de desigualdades sociais, mas, no Brasil, grupos populacionais viveram, eu não gosto muito do termo marginalizados, mas viveram sempre de forma subalternizada, relegadas a um segundo plano. E, nesse segundo plano, eles foram colocados à própria sorte. As favelas no Rio de Janeiro, elas nascem diante de um processo histórico da montagem da cidade capitalista, na qual não existiria Rio de Janeiro sem os trabalhadores que moram hoje nas favelas, mas, por outro lado, nenhum momento, nenhum governante, salvo questões pontuais, pensaram, por exemplo, numa questão básica de qualquer ser humano, que é a provisão de habitação, coisa que outros países fizeram, países, inclusive, em desenvolvimento, e o Brasil relegou isso e deixou isso à própria sorte. Então, as favelas é o resultado, é a solução encontrada pelos seus moradores para prover algo que o Estado, de certa forma, deveria, se não prover, contribuir para essa provisão. Então, acho que a favela em si mesma já tem que ser categorizada como um espaço posto em vulnerabilidade, mas que nasce de uma força, de uma energia, de uma potência que não pode ser ignorada, ainda mais quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando de pessoas, de indivíduos que muitas das vezes são colocados ali como efeitos de alguma coisa, mas eles também devem ser vistos como sujeitos, como atores da sua história, dentro, evidente, das condições sociomateriais de cada tempo. Então, nesse sentido, Manguinhos, um território que aí eu participo na cooperação social da presidência da Fiocruz de um projeto chamado Promoção de Territórios Saudáveis e Sustentáveis em Centros Urbanos. Então, a gente tende a olhar para a favela como o que a gente utiliza a categoria socioambientalmente vulnerabilizado. Por que essas dimensões? Primeiro, porque a vulnerabilização é um processo, ela não está dada, ninguém nasce vulnerabilizado, ele foi colocado por um processo histórico, por um processo social, por heranças sociocognitivas, culturais. Então, essa é uma situação. Só que ela não é só social e econômica, ela também é ambiental. Por exemplo, grande parte das favelas estão situadas em áreas geográficas na qual, não vou nem falar da falta do saneamento básico, mas em áreas que não se deveriam construir, beiras de rios, em costas, em áreas de inundação. Então, assim, ambientalmente vulnerabilizadas, socialmente vulnerabilizadas por questão... Qual é a escolaridade média do morador de favela em relação aos seus bairros vizinhos? Certamente é menor, mas foi porque o morador de favela é preguiçoso? Não, certamente não. A gente vê a oferta e a qualidade da escola pública destinada ao morador de favela e a gente entende o porquê. Questões no nível econômico, se a escolaridade... Tem estudos que relacionam escolaridade com perspectiva de vida e também com renda média. Então, os indivíduos que estudam menos, provavelmente, nessa forma pela qual o mundo do trabalho se organiza, eles vão estar em profissões, em ocupações subalternizadas. E, nesse novo momento que a gente vive do mundo do trabalho, a uberização, ou seja, a precarização das gerações de trabalho contribuem ainda mais para o adoecimento desse indivíduo e de suas famílias. Agora, vejamos, a gente tem todo esse cenário montado, a gente tem um cenário de pessoas que vivem predominantemente do seu trabalho, mas do seu trabalho sem vínculo permanente. E aí, de repente, de uma hora para outra vem uma pandemia e aí ele tem que pagar tudo. Então, a preocupação, tanto é que a gente explodiu, eu mesmo fiz um levantamento aqui em Manil, eles passaram pelo menos umas 20 iniciativas de crowdfund, de vaquinhas para doação de alimentos, mas ainda é suficiente, pelo menos a minha avaliação. Mas o que a gente vê é que o básico, o mínimo necessário para a sobrevivência dos moradores de favela estão ameaçados. E aí entra a questão da saúde mental, estou começando pela questão econômica. Como sobreviver? E a gente está falando de pessoas, muitas das vezes, quando se constrói uma imagem do morador de favela paupérrion, empobrecido, eu vou trazer uma pessoa, um exemplo, não vou citar o nome, mas uma pessoa que eu conheço que trabalha de segunda, trabalhava de segunda a sexta na limpeza de uma empresa aqui próxima, ganhando um pouco mais de que um salário mínimo e ela apenas nos finais de semana, uma vez por semana, trabalhando no baile com a sua barraca, vendendo o que a gente chama de combo de uísque, ou seja, ela não estava vendendo nada de legal, estava vendendo lá uísque com os energéticos, ela faturava, ela ganhava mais, um minuto? caramba, ela faturava mais do que ela trabalhava durante todo o mês dentro do seu regime formal de trabalho. E aí a gente junta os salões de beleza, os bares, os autônomos, até voltou agora com a novela, os maridos de alugueres, os pedreiros, aqueles que tinham renda, até uma renda que garantia a subsistência e de uma hora para a outra isso foi retirado. Então, assim, isso é, depois aí a gente fala mais, eu comecei pelo econômico, certamente, esse patamar econômico da subsistência, ele encontrou, chegou de cheio no coração, em mente das pessoas e certamente muita gente está sem dormir ainda hoje, mesmo com o anúncio desse coronavoucher por fotos do governo federal, que merece outros comentários, por sua ineficiência, atraso e uma série de outras questões que aí no debate a gente coloca para frente. Obrigado, aí o tempo passou muito rápido, é isso. Muito obrigada, André. Vou passar aqui, vou passar agora a palavra para a Nara. Nara Góes é psicóloga clínica e comunitária do CAPS Magal, ela é matriciadora em saúde mental, referência da Maré. Ela vai falar sobre como a CAPS tem feito um trabalho que tem feito um trabalho artesanal de inventar novas estratégias de atendimento durante a pandemia e como esse cuidado chega ou não chega às favelas. A Nara também vai compartilhar sua experiência fazendo curso de saúde mental para lideranças comunitárias e pessoas que atuam em ONGs de direitos humanos. Oi, todo mundo me escutando. Então, primeiro vou complementar com a minha apresentação e falar que sou cearense, estou no Rio há um ano e um mês, vim especificamente para esse trabalho, já tenho atuação na saúde mental e em territórios há um tempo, mas quis me desbravar por aqui. o Capes Magal ele fica em Manguinhos, nessa área que o André reside, ele deve conhecer e ele atende a área de Manguinhos, de Benfica e também todo o complexo da Maré. E o Capes Magal ele tem uma perspectiva muito de atuação muito territorial, de olhar para o território, de tentar estar próximo do território e é dividido em mini equipes que ficam cuidando mais da população em determinado território. Eu sou da minha equipe Maré e a gente tenta fazer esse trabalho de matriciamento que é uma articulação do cuidado na Maré. O Capes fica em Manguinhos então ele fica já distante fora do território da Maré e isso por si só já impõe alguns desafios e torna mais importante ainda essa articulação. Eu acho que antes de falar um pouco da atuação do Capes e especificamente nesse contexto é importante a gente pegar o gancho que o André trouxe porque eu acho que o cuidado que o Capes tem desenvolvido e que a gente tem feito parte um pouco dessa reflexão que o André falou. eu acho que não é à toa que ele começou falando de economia porque a gente tem que falar quando a gente fala de saúde mental e de sofrimento mental a gente é atravessado por isso. Então a gente vai falar hoje que os sofrimentos mentais que hoje aparecem no Capes por exemplo que é um serviço de saúde mental do SUS ele tem tudo a ver com a dinâmica da nossa contemporaneidade tem a ver com o modelo de vida capitalista tem a ver com essas relações que esse modelo impõe tem a ver com a lógica do consumo tem a ver com o tempo que as relações ganham e tem muito a ver com as vulnerabilidades produzidas a partir desse modelo então a gente fala de um sofrimento mental que ele é atravessado o tempo inteiro pelas vulnerabilidades e pelas violências então o nosso sofrimento ele emerge daí e aí quando a gente fala de um sofrimento mental no contexto das favelas isso se torna ainda mais forte tem um termo que é muito usado hoje que é a interseccionalidade que é uma sobreposição de opressões que vão amplificando a opressão amplifica a violência e amplifica o sofrimento mental então quando a gente fala do sofrimento mental no Rio de Janeiro de uma mulher preta favelada ele vai ser diferente sim de um sofrimento mental em outro contexto de outro sujeito então a gente tem que olhar para o sofrimento mental a partir desse contexto a gente não pode negar essa questão e aí assim tem um psicólogo que ele foi assassinado inclusive na década de 70 e ele faz parte de uma linha que se chama psicologia da libertação e aí eu enquanto psicóloga eu me inspiro muito nele que ele falava de um sofrimento ético-político que esse sofrimento que vira um SID aquele código da doença SID tal, tal, tal que se chama transtorno de ansiedade ou que se chama transtorno depressivo ou que se chama alguma coisa que em algum momento alguém deu um nome para esses sofrimentos agrupou um monte de coisa e deu um nome esses sofrimentos ele tem uma origem ético-política ele tem uma origem nessas desigualdades nessas vulnerabilidades nessas violências então a gente não pode entender o sofrimento para além disso e aí quando a gente olha nesse contexto da pandemia a gente está assistindo uma amplificação uma agudização desses sofrimentos primeiro porque ele está impondo para todo mundo e para toda a sociedade no geral muitas exigências novas isolamento social mudar hábitos são exigências muito difíceis e aí entendendo que estamos na mesma tempestade mas não estamos no mesmo barco quando a gente olha para a favela a gente vai ver que essas exigências são ainda maiores o isolamento social custa muito mais para a favela custa porque não é fácil ficar sem trabalho não é fácil ficar em casa não é fácil estar numa casa que muitas vezes tem poucos cômodos tem muitas pessoas convivendo enfim que tem outra dinâmica de funcionamento então essas exigências que estão se impondo na sociedade que estão agudizando ampliando esse sofrimento já é mais exigente na sua vida e aí o que a gente está vendo acho que o André falou um pouco isso é essa questão da pandemia está esgaçando está mostrando a falência de um modelo e está esgaçando amplificando essas vulnerabilidades e naturalmente está esgaçando e está amplificando os sofrimentos mentais das pessoas que vivem em condições já tão difíceis e aí por que que se morre mais ou por que que se sofre mais ou pelo menos de uma forma diferente nas favelas e por que que isso está acontecendo agora no contexto da pandemia tem alguns números que já falam isso a taxa de mortalidade para quem tem covid nas favelas ela é bem maior e os sofrimentos como são expressados são maiores eu acho que se expressa mais e se morre mais por conta desse contexto a gente está falando do sofrimento que ele é ético político ele não é um sofrimento produzido necessariamente por uma questão orgânica do corpo tudo isso está influenciado pelo contexto e as ansiedades que a gente tem vivido para além da ansiedade ficar em casa que a sociedade como um todo tem experimentado a ansiedade não poder fazer o que quer a ansiedade de estar isolado quem está na favela tem vivido outras ansiedades de forma mais intensa que é a ansiedade da falta do concreto do ficar sem trabalho do ficar sem ter como ganhar dinheiro isso produz muita ansiedade muito sofrimento então uma ansiedade também da incerteza de um medo de adoecer não é só pelo medo de adoecer mas é um medo de adoecer e de não ter certeza se eu vou ser assistido se eu vou conseguir ser atendido na clínica da família se eu vou conseguir estar na UPA e as pessoas vão ficando mais ansiosas e sofrendo sim por conta disso então a incerteza do acesso desse cuidado amplifica o sofrimento no contexto da favela também então vem a partir disso e aí assim quando a gente pensa no cuidado em saúde mental nesse contexto eu trabalho na Maré há um ano então assim eu sou estrangeira aqui no Rio como cearense sou estrangeira na Maré porque não sou moradora não sou moradora da Maré não tenho uma vivência como várias outras pessoas tem então eu também estou descobrindo esse território mas a primeira coisa que a gente exige nesse cuidado de saúde mental pensando no contexto de território de favela é primeiro ter um olhar psicossocial é olhar para esse sofrimento não de uma forma higienista mas entendendo que ele nasce desse contexto ele é atravessado por essas vulnerabilidades enfim e também é olhar para essa favela como um lugar de potência assim né as pessoas da favela elas já têm suas formas de cuidado isso é muito importante para a gente não nos tirar a nossa responsabilidade mas tirar um pouco a capa de prepotência que às vezes a gente tem enquanto profissional que vai lá fazer alguma coisa muito diferente e vai salvar as pessoas que estão perdidas né assim às vezes a gente se veste dessa capa então assim é importante a gente também além de reconhecer essas vulnerabilidades esses sofrimentos a gente reconhecer as formas de cuidado que a favela já tem as redes de cuidado que já existem né reconhecer essas redes estar perto delas poder cuidar e potencializar dessas redes né eu acho que isso tem muito a ver com olhar psicossocial que o capes né em sua política em sua origem em suas diretrizes traz né então reconhecer isso é e aí a partir disso surgiu a experiência que a gente fez no final do ano passado né reconhecendo essas redes e começando a dialogar com elas e elas falando olha a gente tá tentando cuidar mas a gente precisa entender mais então a gente tá se sentindo sozinho nesse cuidado surgem situações de sofrimento mental todo dia na ONG que eu trabalho né ou eu como por ser uma referência por ser uma pessoa conhecida as pessoas me buscam por isso então dialogando com esses atores que estão no território que já estão cuidando de alguma forma surgiu a ideia da gente nos aproximarmos e nos ajudarmos nesse cuidado e aí a gente teve uma proposta de fazer um curso de saúde mental pra esses atores que já atuam como cuidadores na favela de compartilhar conhecimentos nossos da saúde alguns científicos e outros nem tanto muito da experiência do fazer e os conhecimentos que eles também traziam no sentido de nos reconhecer e nos fortalecer enquanto rede então foi um curso que iniciou no final do ano passado a gente fez querendo muito fazer porque foi na véspera da greve foi na véspera da demissão dos profissionais todos os profissionais da Maré foram demitidos no início do ano acho que vocês devem ter acompanhado aí como aconteceu em outras regiões do Rio então a gente fez três dias de encontros muito intensos e a ideia é dar uma continuidade e eu quero dizer pra vocês que foi um momento muito rico de troca de fortalecimento de cuidado de se reconhecer de ampliar as nossas estratégias de cuidado mesmo diante das vulnerabilidades que a rede do SUS tem e que a própria rede de direitos humanos que atua nos territórios também tem foi um momento inclusive terapêutico pra gente de poder um apoiar o outro e sentir que não tava sozinho e aí eu acho que reconhecer as redes de cuidado é primeiro nos reconhecer num lugar de a gente não produzir mais violências o Estado já produz tantas violências então a gente não produzir um cuidado que vai violentar mais que vai oprimir ou que vai negar e aí eu o cuidado agora nesse tempo de pandemia eu queria só ressaltar assim dois pontos a gente tá reinventando muito cuidado no CAPS no sentido de que a gente não pode exigir nem estimular que as pessoas cheguem no CAPS isso é uma decisão muito difícil a gente tá o tempo todo avaliando risco e necessidade com essas pessoas a gente não se sente autorizado em avaliar por elas mas a pessoa que tá em sofrimento tá precisando de uma escuta a gente manda ela ir pro CAPS ela manda ela ir todo dia pra conversar com a gente mas ela vai sair de casa vai se esforço então é uma decisão muito difícil a gente tá sempre avaliando risco e necessidade mas estamos acolhendo muitas pessoas inclusive pessoas que a priori não seria um perfil de CAPS porque o CAPS é para as chances mais graves mas a gente entende que a síntese da família hoje tá ainda mais difícil pra elas acolherem então a gente tem acolhido e aí a gente tem ofertado outras formas de cuidado então a gente tá fazendo telemonitoramento que é ligando pras pessoas que a gente acolhe ou então que a gente já acompanhava pra saber como é que estão é fazendo atendimento por telefone e aí pelo nosso WhatsApp mesmo porque a gente não pode esperar que as pessoas vão ter ferramentas Zoom outras ferramentas na sua casa então a gente vai se disponibilizando dessa forma algumas pessoas a gente vai combinar elas irem pro CAPS mesmo porque vai ser importante uma escuta lá pra agenciar uma avaliação tínhamos alguns grupos no território que a gente teve que interromper porque espaços coletivos não são adequados no momento e aí a gente alguma estratégia que a gente fez foi criar grupos virtuais desse grupo e poder ficar falando com essas pessoas na medida que pra poder tentar estar próximo pra poder estar tendo suporte estamos vivendo desafio da medicalização porque a gente evita medicalizar evita banalizar isso mas às vezes principalmente nesse contexto pensando que a pessoa não vai conseguir acessar os serviços o remédio ali ao medicamento vai ser o único suporte que ela vai ter então a gente fica nessa dúvida e nessa crise diariamente quando usar esse recurso e a gente tem feito muito cuidado entre pares a gente tem feito muito cuidado entre pares de nos fortalecer enquanto atores eu acho que isso é uma coisa muito importante tem alguns atores do território que a gente que às vezes tá difícil pra um a gente chega junto a gente indica por exemplo o grupo do Yoga Maré que agora tá virtual que é uma parceira do território que faz esse trabalho e aí a gente pede pras pessoas assistirem a aula dela virtual e aí quando ela vê que alguém não tá bem ela fala com a gente e a gente vai trocando e tentando se fortalecer e nos cuidar também enquanto atores de cuidado né eu acho que a gente tem que se cuidar muito nesse momento é um momento muito difícil pra quem tá na ponta e quem tá cuidando também então acho que fica essa necessidade e essa importância também acho que é isso desculpa acho que eu passei muito do tempo muito obrigada Nara muito obrigada vai ser ótimo daqui a meia horinha mais ou menos vai abrir as perguntas então quem quiser pode estar colocando suas perguntas ali no chat tá a gente também vai tem perguntas que surgiram na inscrição que a gente vai conversar também agora eu vou passar a palavra pra Alessandra Alves Roque a Alessandra realiza o projeto Naturalé no Morro da Providência ela tem um plantio de agrofloresta pra recuperação de áreas degradadas e utiliza ervas e métodos naturais pra cuidar das pessoas a Alessandra vai compartilhar um pouco sobre as funções e energias de algumas ervas e como tentar ficar bem dentro da favela apesar das adversidades então vou abrir agora a fala pra Alessandra Olá boa noite muito seja muito bem-vindo todos aqui todos e todas é esse trabalho e gostei muito de tudo que eu vi até agora até o momento porque realmente nós que estamos dentro da da favela trabalhando é de frente aos problemas todos que estão acontecendo aqui dentro porque a gente sabe a importância de ficar em casa mas há de ter a necessidade de trabalhar todos esses temas e o medo o medo é um fator muito é acho que é o maior aqui dentro no momento é o medo o medo de não ser bem atendido como já foi falado o medo de ficar só o medo da morte o isolamento traz isso porque nós somos muito ligados às emoções nós somos pessoas que se abraçam o tempo inteiro então esse isolamento essa distância social nos remete a coisas ruins remete a a uma solidão mesmo que entendendo que essas coisas acontecem e aconteceram ao longo da história nós tivemos peste bubônica tivemos febre amarela varíola cólera gripe espanhola enfim nós tivemos já uma infinidade de acontecimentos históricos que nos trouxeram até aqui e marcaram a história e é importante saber que isso vai passar mesmo que com muita dificuldade mas vai passar e a gente tem que tentar ter o pensamento positivo e para isso que como eu lido com as ervas com as plantas estou tentando falar sobre a fitoterapia e a fitoenergética para que a gente use a função e energia das ervas das plantas para esse trabalho para esse dia a dia porque às vezes as pessoas pensam na dificuldade de encontrar todos esses tratamentos com óleos essenciais que são tratamentos caros que são coisas muito difíceis de fazer e na verdade não são coisas muito fáceis muito fáceis mesmo às vezes você nem precisa fazer um chá você pode atuar uma erva atuando com a fitoenergética onde você toca a erva durante o dia e várias vezes para que você consiga essa energia sabe o contato esse cuidado com a erva cuidado com a sua alimentação isso é muito importante muito importante nesse período principalmente porque é um período onde todas as coisas estão muito latentes nós tínhamos um problema hoje de manhã na nossa casa com um parente com um familiar ou seja o problema que fosse a gente ia para o trabalho e encontrava as pessoas na rua vivia e quando voltava nem lembrava mais daquilo hoje não nós estamos vivendo os problemas muito fortes porque a gente não sai a gente não faz está tudo todas as notícias que chegam a gente fica de frente para a TV e as notícias são muito ruins as notícias são uma coisa de doido e aqui como eu também não sou a representante da providência eu vivo na providência mas o que a gente tem que levar em conta que dentro da comunidade a gente tem falta muita coisa você vê hoje mesmo trabalhando com ervas hoje a gente está com um projeto instalando pias e caixa d'água dentro da providência porque falta água a providência não tem água todos os dias então assim como falar para essas pessoas olha, lave as mãos se não tem água todo dia use álcool gel o álcool não chega até aqui então assim diante disso tudo tentando ter esse trabalho dentro da providência eu vou falando para as pessoas o que elas podem usar de ervas do dia a dia erva que a gente encontra ali no sacolão comum eu gosto de usar coentro, hortelã alicrim capim limão são coisas assim que a gente encontra facilmente no nosso dia a dia para poder equilibrar tudo isso as mulheres passam um problema sério com TPM e muitas na menopausa e a gente vem acompanhando todos esses problemas e todas essas coisas que vêm acontecendo e a gente não sabe muito como lidar com isso é muito importante fazer esse trabalho de forma sensata para que isso não fique no vazio sabe porque fazer e fazer para nada não faz sentido faz todo sentido quando você usa isso para equilibrar suas emoções equilibrar os pensamentos equilibrar seus sentimentos sabe e saber lidar com isso porque é o problema do filho do lado é o problema do vizinho é o problema da mãe e a pessoa solitária ela fica muito ligada às emoções negativas sabe os nossos ancestrais se a gente parar para pensar de por que tanto sofrimento os nossos ancestrais precisavam ficar alerta como nós estamos agora no momento porque eles estavam sozinhos eles precisavam se defender se proteger e agora a gente tem que se proteger de um um vírus invisível de um inimigo que a gente não vê mas ele está ali ele está ali batendo o tempo inteiro e está falando todos os dias sobre todos os problemas e essa monofobia isofobia ela é um problema do sofrimento da solidão um problema que nos traz sofrimento o sofrimento de estar só o medo de morrer só de ficar só o tempo inteiro de não saber o que fazer de não ter o abraço porque ainda tem isso quando eu converso com as pessoas daqui as pessoas que já fazem o tratamento elas falam isso o pior de tudo isso é que se a gente ficar doente vai para o hospital não tem um parente para visitar não tem ninguém você tem que ficar lá sozinho ninguém pode te acompanhar é um isolamento do isolamento e aí isso impede até que a pessoa procure tratamento porque ela tem tanto medo se for vai encontrar alguém doente pode pegar e se for e tiver doente vai ficar lá isolado sem ninguém do lado então assim todos nós aqui dentro estamos nos lidando com um medo muito grande é um medo mundial mas que dentro da comunidade por toda topografia da favela e tal acaba sendo um medo exacerbado um medo muito grande e para isso eu posso indicar e falar para as pessoas para terem por exemplo o manjericão o manjericão é uma erva que auxilia no tratamento para as pessoas você pode ter em cima da sua mesa como se fosse um buquê de flores cheirar utilizar a energia dessa planta que nos foi dada dessa forma para auxiliar na sua vida para a sua melhora o alecrim que é um excelente fitoterápico um excelente fitoenergético que libera o medo ele aumenta a imunidade sabe ele trata as pessoas com baixa imunidade então nesse momento que a nossa imunidade precisa estar muito alta a gente precisa muito 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 do alecrim sabe macerar a erva passar na mão sentir o cheiro é coisa bem importante entendeu o capim limão que é capim cidreira erva santa como as pessoas costumam chamar ele acaba com os pesadelos e isso dentro da fitoenergética e por outro lado para os males do corpo ele é analgésico ele é um um digestivo estomacal sabe assim tem tem várias coisas o quento que é muito muito cheiroso gostoso famoso na nossa culinária o quento ajuda a equilibrar olha que importante assim você está lá fazendo a sua comida e você está colocando uma planta um alimento que vai te trazer outras outras formas além de alimentar só o seu corpo sabe vai alimentar a sua alma fazer um equilíbrio legal dentro da sua casa o hortelã que são para os pensamentos negativos sabe assim melhora não é à toa que as balas e todas as outras coisas que usa menta o hortelã sabe nos remete a uma coisa de alegria leveza né o ar entrando pelos seus pulmões e tal o hortelã ele proporciona uma melhora nos pensamentos negativos e ainda ajuda porque é espectorante alivia na enxaqueca e assim vai indo sabe assim a gente pode utilizar todas as coisas que nós temos à nossa volta sem precisar ir lá na loja comprar sem precisar que ela seja uma coisa muito 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 difícil é um equilíbrio mesmo dentro da nossa alimentação com as coisas que a gente tem por perto é muitos médicos hoje em dia já tem dica a salsa para tratamento das pessoas com pressão alta mas a salsa ela alivia em outras coisas tomilho orégano bom uma infinidade de 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 coisas que a gente pode usar para nos auxiliar nesse momento de isolamento porque esse isolamento involuntário é um isolamento que nos causa uma sensação de impotência mesmo e ao mesmo tempo é uma ordem imposta uma pessoa que te impõe que você não pode mais sair que você não pode mais fazer nada isso nos deixa muito com problemas com problemas muito difíceis desculpa chegou a gente aqui só um minuto nos deixa impotentes diante de tudo isso que a gente vem vivendo eu acho que deu meu tempo e aqui em casa me desculpem virou uma grande central de colocar pia caixa d'água e tal os meninos chegaram agora muito obrigada Alessandra eu vi que algumas pessoas colocaram no chat algumas dúvidas sobre ervas então se você quiser dar uma olhada e uma conferida e responder seria ótimo eu vi uma pergunta que foi sobre ervas no ambiente então mas podemos guardar para a hora das perguntas e responder tá bom podemos sim tá ótimo então eu vou passar agora a palavra para Simone Simone Lauá é comunicadora popular da agência de notícias das favelas e moradora da Maré ela participou do último encontro da live na plateia e a gente teve algumas conversas enfim ela tá aqui hoje pra falar um pouco sobre experiência que ela tem de ter uma pessoa próxima com depressão em tempos de pandemia então vamos convidar agora a Simone para se apresentar Oi gente tá me ouvindo? estamos então meu nome é Simone eu sou comunicadora aqui da Maré pela agência de notícias das favelas e também tem um blog jornal Garotas da Maré e eu achei muito interessante tudo que todo mundo falou agora só que o meu problema com saúde mental na minha família até mesmo o meu porque eu sofri de ansiedade é bem antes da pandemia é a minha irmã que tá aqui do meu lado ela foi diagnosticada com ansiedade depressiva e síndrome do pânico desde 2007 e desde então a gente tem muita dificuldade de aprender aqui na favela pra esse tipo de coisa na verdade ela ela se medicava no capo não era? era no hospital em Olaria um hospital psiquiátrico e aqui na Maré realmente a gente não conseguiu é até um pouco difícil conseguir remédios aqui na Maré pra cuidar da saúde mental foi até legal conhecer uma pessoa que tem o capo aqui da Maré porque a gente realmente não sabia disso e com a pandemia eu até posso dizer que isso deu uma pirada por todos esses essas coisas que vocês estão falando eu costumo dizer que saúde mental eu costumo dizer no blog do Garotas da Maré que saúde mental é uma coisa que estão se falando muito pouco e é uma coisa que a gente tá vendo a cada dia mais acontecer principalmente perto de mim tem uma vizinha que ela tá grávida de seis meses e ela sofre de ansiedade e ela tá muito ela tá tentando fazer de tudo porque ela meio se auto-medica ela é muito natureba também acho que a Alessandra vai adorar a Monique porque ela também fala muito de erva de chás e tal mas ela tá tendo muitas recaídas por causa disso e ela tá grávida também tive relatos de mulheres que estão sofrendo o abuso em casa e que começaram a desenvolver uma é um estresse não diria a palavra seria estão ficando muito depressivas estão ficando com pânico de ficar em casa porque estão sofrendo abusos em casa soube por uma amiga que não é nem aqui da Maré mas ela é de São Gonçalo que aumentou os índices de suicídio lá em Santo Isabel que é uma das comunidades uma das favelas lá em São Gonçalo aumentou muito o índice de suicídio por lá então eu acho que eu e minha irmã a gente tá participando no edital que é até do Redes da Maré que a gente quer botar o Garotas da Maré nesse edital e a gente tá com planos de bolar uma uma ação chamada Mentes da Maré o que é Mentes da Maré? a gente gostaria de fazer como aqui rodas de conversas com psicólogos ou pessoas e pessoas que tem que sofrem de síndrome do pânico ansiedade pra trocar informações porque as pessoas precisam desse auxílio e é urgente é muito urgente tem muita gente passando mal tem muita gente sem remédio tem muita gente querendo se matar a gente não vou usar os 10 minutos porque é muito é muito simples mesmo é a gente precisa agir o mais rápido possível porque as pessoas que não tinham estão adquirindo agora com todos esses problemas que vocês falaram porque é é pessoas que estão sendo mandadas embora tem empregadas domésticas que não estão não estão sendo pagas e tem filho pra alimentar tem pessoas que pagam aluguel e não tem como pagar porque não tem não tem não tem dinheiro falando em dinheiro esse auxílio emergencial fez com que minha irmã tivesse uma crise de pânico no meio da rua em época de coronavírus e foi assim horrível eu achei que eu fosse perder minha irmã porque ela a gente estava lá desde as 6 horas da manhã e as 4 horas da tarde ela teve uma crise de pânico que ela teve que ser carregada entendeu então é o auxílio emergencial que não sai que não deve mais ser chamada de auxílio emergencial né de passagem então é urgente a gente está querendo fazer essa ação é como a Nara ela trabalha com isso a gente até gostaria de convidá-la caso ela queira se voluntariar porque a gente não tem dinheiro a gente quer fazer uma ação para as pessoas daqui para elas terem com quem conversar porque não tem com quem conversar sabe as pessoas não podem sair elas estão com medo e elas estão com medo das pessoas que não tem medo porque tem essa também porque tem pessoas ainda que fazem festa aqui eu moro numa vila que teve festa sexta, sábado e domingo então quem fica isolado em casa tem medo dessas pessoas entrarem em casa as pessoas que estavam na festa para pegar coronavírus porque eu tenho um vizinho que não saía de casa e o filho dele saiu foi em um baile e ele faleceu faz dois dias e ele não saía de casa então tem isso também é isso que eu quero falar a gente a gente precisa de ajuda rápido porque eu mesmo tive uma crise de ansiedade ontem foi horrível porque eu trabalhava com quentinhas eu faço quentinhas vegetarianas e veganas e de repente eu não tinha mais nada eu não posso sair porque eu sou de risco eu tenho problemas cardíacos eu tenho problemas de pressão eu não posso sair então era uma coisa que eu estava eu estava me elaborando há muitos anos para eu ter um negócio próprio e de repente acabou porque o dinheiro que eu tinha guardado eu tenho que colocar na minha casa eu tenho que ajudar a minha irmã a minha irmã estava em Búzios até semana retrasada presa lá e ela tem depressão e ansiedade e ela está quatro meses sem remédio porque não tinha como pegar como a Nara falou e eu participei dessas ações também cobri vários passeatos dos médicos e agentes de saúde que foram mandadas embora então virou um caos não tem remédio sabe então a gente conseguiu pegar semana passada porque ela como ela teve essa crise de pânico eles foram ocorrendo ela entrou na emergência lá do Alenca da Família e eles tiveram que medicar ela foi assim que ela conseguiu o remédio então é urgente é urgente eu vim aqui realmente falar para pedir a solidariedade de vocês se vocês conhecem algum psicólogo entra em contato com a gente aqui do Garoto Jamo Maré para a gente fazer essa ação para conversar com as pessoas porque está grave está muito grave é isso muito obrigada Simone eu vi que algumas pessoas colocaram no chat algumas sugestões ou perguntas alguém sugeriu para você entrar em contato e com certeza depois a gente vai voltar a conversar e ver como é que a gente pode todo mundo se ajudar e trocar informações e apoios e conhecimento enfim contatos e etc nesse momento então eu vou agora convidar a última palestrante quem mais tiver querendo colocar alguma pergunta podem colocar no chat daqui a 10 minutos mais ou menos a gente vai abrir as perguntas eu vou apresentar então a Ingrid Sisse que é psicóloga da Cidade Deus do projeto Casa Dona Amélia a Ingrid faz um trabalho de acolhimento emocional para mulheres através da arte cultura e autoconhecimento ela também está colaborando com a Frente CDD apoiando no acesso à saúde mental na comunidade ela vai trazer diversas questões sobre os desafios de oferecer acolhimento emocional em tempos de pandemia também vai nos falar um pouco sobre como a violência estrutural está sendo ressaltada nessa crise e como é que isso impacta na saúde mental dos moradores da Cidade de Deus Boa noite antes de começar a querer reforçar com a Simone que estamos aqui estamos dispostos a somar a colaborar parabéns e obrigada pela coragem de trazer a gente sabe o quanto não é fácil então parabéns para você para sua irmã e pode contar com a gente com toda certeza acho interessante começar a falar depois da Simone porque acho que o ponto que eu queria trazer é exatamente esse como todos trouxeram o André a menina do Cabos ali da Maré o que me salta muito aos olhos eu participo eu sou criadora da Casa Ivana Amélio e ali a gente tem alguns públicos prioritários que são as gestantes as mulheres como um todo mas a gente tem uma atuação muito forte com gestantes com crianças crianças e adolescentes eu sou cria da CDD não moro lá atualmente mas sou moradora e sou moradora desde que nasci e tenho o meu projeto lá temos feito muitas ações e o que eu fico pensando a cada ida a cada retorno é o quanto parece que a gente vive uma pandemia na cidade na capital e o quanto a gente vive uma pandemia diferenciada dentro da favela sabe é uma coisa muito diferente que perpassa um pouquinho de tudo que falaram até agora os dois primeiros falaram muito sobre a questão do capital sobre como isso influencia e o que eu sinto e quando a gente vai pensar em saúde mental é que nós estamos sofrendo dentro da da cidade de Deus quando você pensa sobre o olhar da saúde mental não muito por conta de toda a situação do medo é uma doença que você não sabe de onde vem agora a gente tem visto tem sentido cada vez mais a morte do lado porque é um vizinho que está infectado é uma vizinha do lado que está infectada são amigos que vamos perdendo a gente sabe que a subnotificação ela é muito real então se aparece na estatística que morreram 3, 4, 5 pessoas na cidade de Deus de covid esse número é muito maior porque o meu pai nas duas últimas semanas me trouxe pelo menos 5 amigos dele que morreram o meu pai perdeu 5 amigos de covid ali dentro da cidade de Deus então a gente sabe que a subnotificação ela é muito grande e sim vai trazendo um medo cada vez maior da doença e isso afeta a nossa saúde mental porém eu queria trazer um outro olhar um olhar mais nesse sentido estrutural mesmo tá bom gente nessa questão estrutural pegando um pouquinho a fala da Simone e algumas outras quando a gente pensa em como isso tem pesado a gente é por conta dos reflexos era eu que vendia tal coisa e agora eu não posso mais vender é a minha chefe que eu estou lá indo trabalhar e ela não está me pagando mas eu tenho uma família para sustentar são N coisas que vão se colocando e que vão adentrando que elas se colocam até muito mais graves e urgentes não da forma real mas quando a gente pensa na gente sendo humano como eu sinto o vírus ele é muito invisível mas a fome ela é extremamente sensível o vírus é invisível mas o cara que quer me tirar minha casa é super visível todas as outras coisas que perpassam elas se colocam muito mais agravantes e isso causa um peso muito grande é uma situação muito única o que a gente vive e aí eu queria trazer essa reflexão também pensando hoje a gente foi no Karatê fazer entrega levar uma gestante que estava participando de ação com a gente então algumas coisas ainda precisam ser presenciais muito poucas mas aquilo que não tem condições de não ser presencial a gente dá um suporte por exemplo temos buscado auxiliar uma coisa que a gente tem feito com as famílias da casa é buscar uma assistência integral durante esse período então as famílias que participam ali do projeto que são famílias da nossa rede a gente não está entregando uma cesta básica a gente tem o cadastro de todas elas estamos acompanhando todas elas vendo quais são os itens e as questões que tem se colocado com maior urgência e tentando garantir tudo isso então uma alimentação que não seja uma alimentação básica porque uma alimentação básica não combate o vírus é preciso uma alimentação integral com todos os nutrientes então a gente pega a cesta básica mas a gente faz compra de legume a gente faz compra de fruta de leite de ovo de tudo aquilo que é o mínimo necessário não o básico mas o mínimo necessário para conseguir esse sustento então só fiz esse adeno a gente foi até o Karatê que é uma das áreas um pouco mais afetadas em questão de vulnerabilidade da Cidade de Deus e a gente foi fazendo uma reflexão do do quanto conforme você vai chegando em áreas mais vulneráveis o cuidado ele é um pouco menor não sei se todo mundo aqui conhece a Cidade de Deus mas a Cidade de Deus é uma favela projetada então a gente não tem é plano começa por esse lado e as ruas todas foram projetadas a gente não tem tantos becos tantas bielas porém conforme você vai entrando a favela ela se expande aí chega numa parte que ela já não é mais tão projetada aí o governo vai lá finge que refez ou não refez isso é uma outra questão e conforme você vai chegando nessas outras áreas que são mais afetadas você vai percebendo que a preocupação muda então lá na frente você vê pessoas de máscara não todas mas muito mais você vai chegando nessas áreas mais vulneráveis a quantidade de pessoas de máscara é muito menor muito, muito, muito muito menor a quantidade de pessoas na rua é muito maior e a quantidade de pessoas que estão necessitando do nosso suporte do nosso auxílio é muito maior nessas regiões muito, muito, muito maior então você pensa como essas pessoas elas são tão afetadas financeiramente estruturalmente nesse período da pandemia não apenas pelo vírus mas pela condição de vulnerabilidade em que elas estão e aí eu retomo a minha fala no sentido de que a vulnerabilidade e as ausências ela é muito mais perceptível e mais sensível do que o vírus e puxando isso para o lado da saúde mental de tudo aquilo que a gente precisa se olhar nesse sentido eu estou cuidando dentro da frente também da parte de auxílio de saúde mental em que a gente está reunindo um banco de dados de voluntários psicólogos para poder dar suporte tanto para os voluntários a gente tem uma rede grande de voluntários que são moradores da cidade de Deus que estão fugindo entre aspas a quarentena para poder auxiliar essas famílias fazer cadastro entrega de cesta base mas são moradores que vivem situações que estão precisando de apoio psicológico nesse momento e um desafio que a gente tem enfrentado não tem sido nem conseguir voluntários para fazer mas tem sido fazer com que as pessoas sigam com um acompanhamento psicológico nesse momento que tudo precisa ser feito virtualmente e aí mais uma vez pela questão estrutural não necessariamente porque a pessoa não tem interesse em fazer ou porque ela não consegue quando a gente pensa nessas violências estruturais que a favela vive uma das maiores consequências é o entendimento de que a gente dá conta e a gente se vira o favelado e algumas pessoas podem ter alguma restrição com essa palavra mas é uma palavra que eu carrego enquanto moradora que eu carrego com um bom olhar o favelado ele foi ensinado de que ele precisa ser forte que ele tem que dar conta e que tudo é dele aquela meritocracia que a gente introjeta e isso diz respeito também à saúde mental então quando a gente vai falar de saúde mental dentro desse contexto é claro que o que nos salta aos olhos muitas vezes é a questão do estamos em isolamento estamos vivendo um momento de preocupação de saúde ou a pessoa está mal porque ela está isolada ou ela está mal porque ela está com medo dessa doença de forma muito resumida a gente pode entender que essas são preocupações um pouco mais burguesas são preocupações de pessoas que estão em uma situação ainda que todos nós estejamos sendo afetados mas em uma situação de privilégio em que você só se preocupa com essas duas questões a favela ela ainda está se preocupando com questões muito básicas que já lhe eram preocupantes e que já causavam algumas questões de saúde mental mas que a gente não podia se dar o direito de olhar é uma frescura é uma palhaçada você tem que dar conta e aí a gente vem para esse momento essas questões que já eram agravantes elas se tornam muito maiores e muito mais intensas porém nem todo mundo consegue é consegue perceber isso sente aquilo que eu falei como é o mais sensível que é a fome que é a falta de dinheiro que são as ansiedades que vem por conta disso e eu não consigo nem nomear que isso é uma ansiedade é como a colega falou né que tem ali uma numeração para isso não eu penso que eu não dou conta que isso é um e aí o seu corpo começa a falar de uma forma que você não consegue entender e o outro ponto que eu queria trazer também dentro disso quando eu falo que parece que a gente vive uma outra uma outra quarentena uma outra pandemia dentro e fora das favelas é a sensação mesmo do que é essa pandemia porque muitas vezes a gente a gente precisa entender é fundamental que a gente entenda que boa parte da favela não pôde parar então assim a cidade parou a rotina da cidade parou mas a minha rotina não parou eu continuo tendo que pegar um ônibus o que muda é que agora o ônibus está vazio tem que entrar de máscara e tal mas a minha rotina é a mesma eu levanto para trabalhar eu vou trabalhar eu volto eu tenho obrigações a cumprir eu tenho horários a cumprir e aí eu tenho que chegar em casa eu tenho que dar comida para fulano beltano e ciclano parece que a cidade está vivendo isso de uma forma que eu não estou vivendo porque eu não tive esse direito e falo isso porque já que a gente está pensando em uma questão de saúde mental e muito se critica e muito se fala e a gente mesmo enquanto agentes quantas vezes a gente entra e fala cara a galera está brincando com o que é a pandemia está geral na rua e tudo mais e não pode porém é preciso que a gente pense também nessa questão da adaptação mental como que eu consigo entender e perceber que isso que a gente está vivendo em questão de saúde é tão grave se toda a rotina continua a mesma a rotina externa continua a mesma e aí vem mais um outro ponto que é a questão da estrutura física das casas também primeiro eu vivo isso uma questão de que só o resto da cidade parou mas as minhas correrias precisam continuar sendo as mesmas e aí dentro da casa a gente não tem uma casa que seja fácil para se manter uma quarentena é uma casa pequena são poucos cômodos é importante também frisar assim como o outro colega falou que nem todo mundo na favela vive uma situação de total vulnerabilidade e miséria não é isso temos casas que são confortáveis temos casas com muitos cômodos temos pessoas com uma situação financeira que não está liberando a miséria porém a gente sabe que também tem uma parte grande que não vive esse tipo de realidade e aí como que você consegue manter uma quarentena de qualidade com um período que a gente não sabe o quanto vai durar eu tenho exemplos de famílias que são atendidas pela casa de crianças que a galera tenta manter sabe é a cidade de Deus são enormes são muitas praças então existia muito hábito das crianças continuarem na rua eu vejo famílias que tentam manter ao máximo as suas crianças que tentam manter ao máximo as crianças em casa mas chega uma hora que não tem como porque é muita criança a casa é pequena e não dá então assim tinha muitas outras coisas para falar mas o que eu queria trazer bem resumidamente é isso acho que a gente vive uma questão dentro da favela que quando a gente fala sobre saúde mental a gente precisa estar atento a todos esses pontos a cidade vive a pandemia de uma forma a favela vive de outra e as questões que envolvem a saúde mental da favela elas envolvem a covid porém elas são muito anteriores a isso e a gente vive um agravamento dessas questões acho que é isso obrigada muito obrigada muito obrigada então agora a gente vai começar você vai poder continuar todo mundo vai poder continuar mas agora no contexto das perguntas e respostas algumas pessoas colocaram perguntas ou comentários no chat dos palestrantes se vocês puderem dar uma olhada a gente vai puxar algumas que são mais para pergunta do que comentário para falar mas antes eu queria dar uma chance para as perguntas que foram colocadas no questionário de inscrição porque no questionário todo mundo teve a oportunidade de comentar ali o que gostariam de debater de ouvir de conversar então a gente organizou essas perguntas em alguns eixos eu vou mostrar aqui vocês todo mundo vai poder visualizar uma enquete aqui para vocês poderem cada um clicar na pergunta ou no eixo que você gostaria de ouvir comentado agora para a gente definir enfim o foco da troca dessa próxima rodada de trocas então assim a primeira pergunta que está aqui é como lidar com medo ansiedade gerado pela pandemia a segunda pergunta é como lidar mentalmente com tantas perdas de amigos e familiares e ainda as pessoas não achando que é grave o terceiro é uma pergunta específica sobre alguém sobre um paciente com esquistofrenia como agir quando se percebe que a pessoa está se sentindo mais perseguida ainda e também a segunda pergunta como contribuir para a saúde mental dos moradores que não possuem acesso à informação o quarto é como atenuar a pressão psicológica que sofrem os moradores de favela como ter saúde mental quando inexiste esse apoio dentro das favelas como construir uma rede de atenção psicossocial efetiva nas favelas o próximo é como lidar com a violência doméstica especificamente e também dentro da questão de gênero a pressão dos afazeres domésticos e a última pergunta que eu acho que tem muito a ver com algumas pessoas pelo menos na rede nossa com o Kat é como auxiliar e lidar com a pressão de conviver com os ativistas que estão na linha de frente porque a gente todo mundo aqui deve conhecer por estar aqui nesse encontro pessoas que estejam ali nos territórios se arriscando para poder informar e apoiar seus vizinhos então isso é uma pergunta direcionada a como apoiar essas pessoas ok então os resultados vou mostrar aqui os resultados ok a pergunta que ficou como principal é essa de como atenuar a pressão psicológica que sofrem os moradores como ter saúde mental quando ainda existe esse apoio dentro das favelas como construir uma rede de atenção psicossocial efetiva eu acho que isso dialoga bem com as questões que a gente várias pessoas levantaram aqui sobre que foram levantados aqui que a gente conversou inclusive aqui nos comentários foram vários comentários ligados a essa questão enfim vou abrir agora para uma rodada rápida para cada apresentador falar um pouquinho sobre especificamente essa pergunta eu vou começar com a Simone pode ser Simone qual é a pergunta minha? desculpa como ela na verdade ela tem a ver com a sua pergunta como atenuar a pressão psicológica que sofrem os moradores como ter saúde mental quando ainda existe esse apoio dentro das favelas e como construir uma rede de atenção psicossocial efetiva então talvez como pessoa que está enfim precisando desse tipo de apoio de dar em busca desse tipo de apoio se já te ocorreu formas de conseguir isso enfim de buscar isso de se construir então eu estou tentando fazer essa rede com os moradores e os psicólogos que quiserem nos ajudar para ter essa rede porque por meio de saúde da saúde da clínica da família do grupo e tal a gente não está conseguindo e não é de hoje ainda mais agora com essa pandemia porque como eu falei todo mundo tem medo de sair de casa então tem que ser realmente uma coisa online tem que ser uma coisa segura para eles que eles se sintam confortáveis e que ele tem esse auxílio de falar de conversar de botar para fora o que está acontecendo eu acho isso eu acho que eu quer acrescentar alguma coisa não, está ótimo não, é que minha irmã está aqui e ela como ela 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 que começou com em casa ela que teve primital eu acho legal ela falar um pouco assim porque ela querendo ou não nessa roda ela que tem realmente o problema de ansiedade e depressão então eu acho que ela falando o que realmente está precisando seria bem legal assim Oi, eu sou a Ana vou falar rapidamente o que mais falta na clínica da família de fato é um psicólogo porque às vezes a pessoa nem precisa tomar uma medicação e a gente sabe que certas medicações são fortes deixa você grog até você descobrir qual é o nível da doença que você tem o psicólogo junto com a com a ajuda do psiquiatra dentro da clínica da família tem que ser uma coisa unida tem que ser uma coisa bacana porque uma coisa ajuda na outra entendeu então basicamente é isso que eu acho que tem que haver essa união esse conjunto das duas coisas beleza muito obrigada eu vou passar a palavra agora para a Nara então foi muito bom ouvir todo mundo aí depois ouvir a Simone né eu acho que é muito importante assim por exemplo a iniciativa que a Simone tem tido mas eu acho eu exaltei muito aqui né que o território ele já se cuida de alguma forma que ele cria suas redes de cuidado que é um pouco isso que a Simone está fazendo enfim que as pessoas estão construindo mas eu acho que tem uma questão que é a responsabilidade do poder público né assim eu acompanhei aí de forma muito assustada e bastante apavorada o que aconteceu do ano passado para cá né assim de ter todos a rede inteira né ter sido demitida de tinha o psicólogo na clínica da família tinha mas eles foram demitidos todos e eu acho que eles vão ser recontratados né e aí se já era difícil o acesso esse cuidado isso vai se complexificando e vai ficando mais difícil então tem uma questão de um desmonte do SUS né da política pública né assim e aí a gente vê esse nível municipal estadual federal né existe uma política que garantia uma equipe multiprofissional que precisa da família que é chamada NASF que ano passado o governo federal revogou a portaria do NASF né então assim a gente está vendo tudo isso que já era vulnerabilizado que já era difícil estar diretamente ameaçado e sendo destruído né então assim tem essa questão da responsabilidade do poder público né que a gente está assistindo isso e aí a atenção psicossocial cuidar de saúde mental ele não é só o CAPS ele não é para ser só o CAPS né assim o CAPS ele tem ali seu escopo de questões mais graves de dar um suporte para as clínicas da família para o território e aí a gente está sendo convocado nesse momento de precarização da rede e aí intensificado agora quando a pandemia está ainda mais perto porque de fato a clínicas da família se já antes era difícil agora estão conseguindo fazer menos ainda então a gente está sendo convocado a estar mais perto mas ao mesmo tempo temos nossos limites né assim a gente está com colegas afastados a gente está com colegas doentes com colegas internados né a gente não sabe se a gente vai adoecer amanhã também então a gente tem que se cuidar nesse sentido porque se todo mundo adoecer de uma vez né quem é que vai cuidar de quem né então eu acho que tem essa questão da responsabilidade do poder público mas eu vejo muito como no momento como não amenizando ou romantizando isso mas com uma saída um pouco mais concreta e possível e factível no momento é a gente estar junto né é a gente poder trocar é eu ajudar até onde vai meu limite e aí eu falo não enquanto nada mas enquanto profissional do SUS né assim eu gosto de me apresentar assim porque eu acredito muito nessa política né então assim como é que a gente pode estar junto como é que a gente pode se apoiar isso eu tenho feito com alguns parceiros do território assim né de por exemplo a galera do Redes da Maré tá aí no front de muita ação dentro da comunidade e algumas pessoas que estão nesse front por terem se deparando tão cotidianamente tão concretamente com os sofrimentos das pessoas né que é um sofrimento muito concreto né é um sofrimento pela falta da comida pela falta do trabalho por não saber o que eu vou fazer amanhã como é que vai ser minha vida e se eu adoecer que será que eu vou conseguir ser atendida enfim então as pessoas por exemplo que estão na frente disso estão adoecendo estão procurando nossa ajuda a gente marca um escuta marca um acolhimento entendo muito que saúde mental e atenção social não é só remédio mas é isso a gente tem feito essa escolha muito difícil todo dia quando chega um caso que a gente vê a pessoa em tanto sofrimento que se a gente tivesse mais recurso se a gente pudesse estar mais perto se a pessoa pudesse ir no CAPS se a gente pudesse estar no território se tivesse um grupo que pudesse acontecer nesse momento a gente poderia abrir mão do recurso do medicamento mas às vezes a gente não está podendo mais abrir mão e para mim isso é muito duro porque eu acredito muito nas outras tecnologias de cuidado no grupo eu vi uma pergunta que alguém colocou da terapia comunitária que é uma metodologia inclusive do Ceará seria super potente acontecer na maré acontecer nos territórios acontecer no território de favela mas precisa de gente para operacionalizar isso tanto de responsabilizar o poder público para ter mais atores do Sul atuando nesses territórios mas a gente também pensar como é que a gente pode estar junto e pode se segurar um se segurando o outro nesse momento e construindo as nossas redes de cuidado na micropolítica já que a macropolítica está tão difícil e tão difícil de resolver nesse momento então eu acho que é um pouco isso estar junto vamos trocar os contatos vamos pensar como é que a gente pode ir construindo essas redes sem eximir o poder público e o seu papel mas como é que a gente pode fortalecer entre a gente acho que é isso Obrigada Nara eu vou convidar agora o André a falar e eu vou só comentar que além daquela pergunta que já foi colocada sobre o acesso que também se alguém quiser comentar outra pergunta que foi bastante pedido aqui a pergunta é como lidar mentalmente com tantas perdas de amigos e familiares e ainda ver as pessoas achando que não é grave e fazendo festas e churrasco normalmente como apoiar pessoas que passam por luto neste momento como resistir no luto mantendo a esperança então a gente pode estar respondendo essas duas perguntas a do acesso e a de como lidar com a perda enfim como se apoiar agora passar para o André 45 minutos está bom não brincando não então eu fiquei pensando num monte de coisas algumas colegas aí colocaram coisas muito interessantes estudantes que em parte eu abordaria em parte porra como é que eu não pensei nessa questão mas de toda forma eu queria continuar só numa linha de raciocínio e aí tentando responder mas a partir desse meu lugar de fala eu acho que primeiramente a gente entender que esse é o momento a companheira falou aí uma das companheiras esse é o momento que vai passar então a gente e aí diante desse momento que vai passar a gente não pode esquecer da política pública e a gente vive num regime democrático na qual da democracia representativa a gente elege lá nossos representantes pro legislativo então acho super importante eu sei que é horrível falar sobre isso eu não sou filiado em nenhum partido mas eu acho sempre um estilo do pé dos movimentos sociais inclusive os defensores da reforma psiquiátrica da galera que defende o SUS da galera enganjada que aí quando vai entrar no debate passa a parte do debate eleitoral e a gente vê que quando os nossos deputados tem uma oportunidade eles arrancam direitos diminui o financiamento do SUS então já está colocado aí no nosso cenário que a gente nós estamos vivendo uma situação agravada não apenas na questão da saúde mental mas na saúde de um como um todo exatamente por um processo de desmonte que como a colega acompanhou de um ano pra cá vem se acirrando aliás no ano passado nós fizemos uma conferência livre aqui em Maniz na escola politécnica de saúde até tenho orgulho de dizer que teve mais gente na conferência do que na conferência distrital não muito mais mas tivemos mais gente o que significa dizer o seguinte que as pessoas precisam participar e ter ciência como envolver as pessoas e os movimentos para esses órgãos de debate e sem esquecer também a dimensão eleitoral isso é um ponto e aí nessa questão de ir pra frente de esperança é esperança na perspectiva do Paulo Freire esperança do verbo esperançar esperançar é se levantar esperançar é ir atrás esperançar é construir esperançar é não desistir esperançar é levar adiante esperançar é juntar-se com o outro para fazer de outro modo esperançar é não desistir e ter fé na vida Paulo Freire então assim eu acho que num momento tão difícil como esse a gente tem que entender o seguinte esse momento vai passar a gente vai a gente vai certamente inovar em muitos arranjos sociocomunitários para responder a pandemia porque se tem uma palavra que usam nos manuais dos organismos internacionais mas que a favela já conhece há muito tempo a sua prática é a resiliência e a resiliência não é naquele sentido de ir e voltar o mesmo estado não é de ir ser tensionada e muitas das vezes inovar para tentar avançar então acho que resiliência as favelas tem de sobra e nesse sentido política pública envolvimento do movimento social redes de assistências e de cooperação mútua no âmbito de acolhimento e aí um quarto ponto que eu queria deixar claro mas isso aí seria uma outra live que é o papel das igrejas evangélicas de matriz neopentecostal dentro das favelas do Rio de Janeiro Vitor Vara já chamava atenção que eles nessa questão do acolhimento do cuidado eles precisavam ser observados isso lá atrás hoje eles têm uma interferência muito grande na esfera política também muitas das vezes de forma danosa mas a gente precisa compreender como se dá porque talvez seja a grande rede existente dentro das favelas olha só que contradição a mesma igreja evangélica e aí eu estou que tem algumas denominações ainda realizando cultos dentro das favelas fazendo aglomerações é a mesma igreja evangélica que está acolhendo muita gente que o serviço de saúde não está conseguindo acolher especialmente no que diz a saúde mental porque se o covid ele é subnotificado não tem dúvida alguma que as questões da alma das doenças da alma a subnotificação é muito mais então eu acho que é uma provocação da gente entender como é que essa galera como é que eles agem na forma de e aí essa coisa das pessoas que eu estou perdendo o meu parente como hoje não um parente direto mas no caso a avó de um sobrinho por parte de uma cunhada veio a óbito dentro da mesma família você tem pessoas que desacreditam disso tudo da questão do covid ignoram esses alarmes esses avisos sanitários é porque estão trabalhando se trabalha na formação de visão de mundo e aí a igreja evangélica faz isso muito bem quando a igreja evangélica disser que não é para ir que não é para fazer vocês podem ter certeza que a gente vai ter uma adesão muito maior do que está tendo hoje nos territórios e arrisco mais em territórios dominados por grupos armados seja do tráfico ou da milícia mas a igreja evangélica quando faz esse papel de mobilizar de sensibilizar ele tem uma força muito grande então acho que isso é um deixar uma ponta para um próximo debate que aí tem muitas questões que a gente precisa inclusive qualificar o que eu estou falando o que eu estou chamando de povo evangélico isso aí é um debate para mais de meia hora é isso ok obrigada André eu vou abrir agora o microfone para a Alessandra voltar pode falar então eu continuo sem ver vocês mas acho que vocês estão me ouvindo correto? estamos então são vários pontos que eu gostaria de responder sobre essas questões eu acho que nós na favela vamos resistir como nós sempre fizemos da maneira que nós sempre fizemos para falar a verdade pode até parecer um pouco rude já que eu gosto muito de terapia do abraço eu gosto dessa energia das plantas e tal mas eu acho que agora o mundo todo dividir visível porque agora assim algumas pessoas podem ficar seguras dentro das suas casas mas nós nunca tivemos seguros dentro da nossa casa agora é o medo de um vírus mas a bala que sempre nos alcançou sempre foi invisível para a gente porque nos pegou na hora que a gente estava dormindo na hora que estava indo para a escola e voltando enfim então isso para dizer que assim nós somos resistentes nós vamos resistir isso vem acontecendo já há bastante tempo e para responder as perguntas eu gostaria de responder as perguntas que fizeram no chat a Carolina Souza perguntou as ervas podem ser usadas nos ambientes elas podem ser maceradas cheiradas para banho para chá Caroline todas essas formas você pode usar as ervas todas elas podem ser usadas no ambiente como eu falei você pode colocar em cima da sua mesa e passar de vez em quando mexer nela para sentir o cheirinho para ela liberar o cheiro e a energia no ambiente elas podem ser usadas maceradas acaba que não dá tempo da gente falar tudo uma das grandes maravilhas das ervas é isso a pessoa fazer uma maceração fazer um escaldapés isso é ótimo sabe maravilhoso então você pode cheirar banhar tá tudo liberado tá bom pode usar as ervas dessa forma a Gi perguntou para a ansiedade generalizada um pânico ela perguntou chá de alecrim Gi na verdade o chá de alecrim auxilia já que o alecrim libera os medos né e essa ansiedade esse pânico causa muito medo mas existe outras que é mais eficaz de todas elas eu considero a mais eficaz a flor do maracujá mas nós temos a lavanda a cidreira camomila temos outras ervas que pode é te auxiliar a Vanessa perguntou fez uma pergunta que o André acabou de falar também sobre a resistência religiosa e se isso sobre o tratamento das ervas pode ficar falso ou negativo então é olha só Vanessa é um assunto que a gente estava até falando outras pessoas estavam falando aí antes é que é como se o favelado não tivesse direito ou não tivesse possibilidade de fazer de tratar as suas questões mentais e eu cito eu tenho pacientes evangélicos e aí eu cito para eles o seguinte que se você tem problema de coração você vai ao médico ao cardiologista você vai ao ortopedista para tratar um problema nos ossos e você vai ao néfro e assim sucessivamente e o que acontece com a gente favelado e pobre de um modo geral é que nós não fomos acostumados a fazer terapia nós não fomos acostumados a ir ao psicólogo isso foi visto o tempo inteiro como coisa de maluco como coisa de louco mas aí a gente vem criando traumas e criando problemas e doenças na nossa alma na nossa mente no nosso psicológico dê a pessoa o nome que ela quiser dar e para isso a gente às vezes precisa de um grupo de apoio precisa de um profissional capacitado para nos auxiliar assim como qualquer outra coisa na vida não precisa muito você tem o cabelo não está legal você procura um cabeleireiro para tratar o seu cabelo você procura manicure para a unha por que não procurar um profissional para nos auxiliar com essa terapia com uma forma de nos fazer sentir bem isso também responde a pergunta da Nara que ela perguntou se a terapia integrativa seria uma ferramenta para todas as favelas não seria uma ferramenta para todas as favelas eu acho sim Nara que é então Nara eu acho sim que isso seria uma ferramenta para todas as favelas para todas as pessoas nós precisamos ter acesso a todas essas ferramentas que nos possibilite levar uma vida pelo menos igualitária uma vez que nós trabalhamos igual as outras pessoas nós temos problemas igual as outras pessoas nós contribuímos socialmente como todas as outras pessoas a colega falou antes sobre o desmonte do SUS sobre a falta de política pública para isso só que quando a gente vê sobre essas práticas humanas e psicológicas a gente pode dizer que isso nunca fez parte de uma política pública que integrasse todo mundo e quando entrou entrou de uma forma muito precária quando a gente encontra o tratamento psicológico esse tratamento está sempre ligado a uma pessoa que recebeu um diagnóstico de uma doença de difícil tratamento e de fase terminal ele não está voltado para o bem-estar para a fase inicial olha eu estou tendo um problema hoje que pode afetar a minha família vai afetar os meus filhos então vamos nos tratar todos para que podemos seguir uma vida coerente uma vida legal sabe e isso nunca fez parte de forma correta sabe foi sempre uma coisa que começa quando começa um tratamento na clínica da família ou em alguma coisa semelhante ele é um tratamento de seis de sete de oito meses não é um tratamento é o que sobra para a gente é o resto sabe então acho que isso devia ser mesmo devia ter essas práticas integrativas nas favelas eu acho que eu respondi todos ah alguém perguntou se podia passar o contato pode e tem uma outra pessoa que me fez uma pergunta como que a pessoa da providência me encontra se é rede social cartaz bom eu não estou nas redes sociais eu sou bicho do mato e também não tem cartaz mas pode colocar meu telefone Tereza para as pessoas eu respondo todo mundo no whatsapp nesse período agora eu não estou encontrando as pessoas por conta de toda essa situação mas depois a gente pode conversar sim e podemos fazer encontros sim para tratar com a terapia tá bom? Perfeito muito obrigada Alessandra então eu vou passar finalmente a palavra para essa rodada de perguntas para a Ingrid aí a gente aí a gente pode abrir os microfones uma pessoa de cada vez quem quiser já ir colocando tem um sistema aqui no zoom onde você pode colocar a mão para o alto enfim o dedinho que quer falar ou enfim sinaliza ali no chat que aí a gente vai fazendo uma filhinha para quem quer falar diretamente eu vou então agora abrir para a Ingrid comentar essas duas perguntas que a gente colocou ou enfim você pode falar mais sobre o que você quiser tá Ingrid fica à vontade vou abrir aqui começando sobre a pergunta do como possibilitar o suporte emocional para o morador quando a gente sabe todas essas questões que já foram postas que é da total ausência desde muito tempo né uma coisa que eu tenho que é um fato e que eu tenho percebido e sentido muito nesse momento eu acho que é fundamental para a gente conseguir pensar e garantir uma melhor qualidade uma melhor saúde mental é a gente trabalhar com um pouco mais de rede que sempre foi fundamental né assim acho que qualquer atuação social ela necessita de rede e de uma rede que é usada de uma rede que é ativa de uma rede que existe né que vai para além de uma planilha né de um mapeamento computadorizado uma rede ativa e eu acho que principalmente nesse momento a gente precisa ter essa rede além de mobilizada e de articulada uma rede assertiva objetiva o que eu quero dizer com isso e aí eu acho que é um ponto positivo a gente está falando de tantas coisas que são pesadas e de fato o momento é pesado mas algo que eu tenho percebido é como tem se tornado mais ativa as nossas redes e como a gente tem conseguido se colocar mais presente mais compreensivo e mais articulado um com o outro né tenho sentido isso muito na Cidade de Deus e da Cidade de Deus com outras favelas também no que diz respeito a gente entender o lugar de qualquer um de cada um né entender o papel de cada um nesse momento e aí eu pego o exemplo ali da Cidade de Deus e da casa eu tenho um público específico com quem nós trabalhamos e nós temos um olhar e uma atuação específica para para como vai ser a nossa atuação nesse momento nós optamos por manter essas famílias apenas mas essas famílias bem abastecidas até o final essa é a forma de atuação da casa né a casa Dona Mélia atua dessa forma a gente tem a frente CDD que é uma rede muito maior de pessoas que estão atuando e que está tendo e que está focando em conseguir arrecadação e fundos então eles centram todas essas todos esses fundos essas doações conseguem articulações com empresas maiores não apenas com doação de pessoa física e aí eles entendem que o papel deles além de mapear é também fazer contato com essas outras redes e entender olha lá na casa Dona Mélia tem uma atuação com gestantes e com mulheres então o que a gente conseguir que for voltado para crianças o que for de fraude o que for disso manda para lá e lá ela tem os lugares o que eu estou querendo dizer é a gente ter essa percepção né é muito importante que nesse momento principalmente quem está se colocando nesse lugar da frente do front de estar ali de estar em atuação direta que a gente consiga e aí a gente precisa também mais uma vez de uma rede articulada em que a gente tem acolhimento da gente conseguir pensar dessa forma em que a gente não se deixe levar tanto né pela nossa total ansiedade de querer suprir tudo eu vou lá eu me deparo com essa família e eu tenho que atender todas as necessidades dela não a gente precisa a gente entende que cada família que cada pessoa vai ter uma gama gigantesca de necessidades então o nosso papel principal né quem está se colocando nesse lugar acredito que seja conseguir identificar na nossa rede quem é que pode cuidar de cada uma dessas mazelas né cada uma dessas lacunas e aí conseguir fazer as articulações mais corretas quando enquanto eu estava lendo a pergunta eu fiquei pensando em muitos pontos né primeiro a questão de pô mas a questão que mais assola a saúde mental das favelas nesse momento tem sido a questão estrutural passa pelo covid sim mas tem a estrutura então a gente tem que conseguir suprir todas as questões estruturais aí logo fui pensando então a gente vai voltar a ser simplesmente assistencialismo né porque esse momento da covid tem feito com que a gente tenha uma atuação muito mais assistencialista que gera vários e vários debates a função social é da cesta básica é da comida é da isso não tem que ir além porém pra além do além né pra além do além a gente tem a questão tem a questão estruturada que precisa ser cuidada então eu sinto muito essa necessidade eu acho que pra gente conseguir focar e garantir a saúde mental dos moradores de favela é preciso que a gente tenha essa rede muito articulada e cada um entendendo o seu papel e ponto pronto para ocupar o seu papel isso ajuda em vários sentidos ajuda pra que a assistência que precisa chegar pro morador ela chegue de uma forma mais qualificada em que aquela pessoa que tem real capacidade para lidar com isso atue então a gente pega aqui o CAPS que tem uma condição de qualificação mais estruturada para lidar com pessoas de quadros mais graves e vão ter pessoas como a Alessandra que pode cuidar de uma outra questão que não sejam casos tão graves em crise mas cuidar da nossa saúde mental diária e que ela vai dar conta de uma galera que a Nara não está com capacidade para atender agora então se a gente pensa se todos esses casos que poderiam ser melhor cuidados por um grupo de acolhimento por uma troca de conversa por uma troca de filmes bacanas por uma troca com questão de alimentação e de ervas pudesse desafogar os outros pontos isso ajuda nesse sentido da gente conseguir levar uma atenção mais direcionada mais qualificada para as pessoas e ajuda a gente também porque a gente sabe o quanto é cansativo ter que lidar com tantas demandas que a gente vem recebendo e quando a gente não consegue lidar com essa demanda e a gente acha que é a nossa obrigação lidar com essa demanda a gente enlouquece também então é importante que a gente tenha essa rede muito bem trabalhada e que cada um possa ocupar com tranquilidade o lugar que se dispôs a ocupar outro ponto acho que é uma coisa que eu já falei também é a questão de entender que nem todo mundo tem a mesma necessidade como a irmã da Alessandra muito bem trouxe eu não estou querendo me medicar necessariamente nesse momento eu estava querendo isso daqui eu estava querendo esse ponto eu estava querendo essa coisa então a gente conseguir disponibilizar e se apropriar de muitas técnicas de muitas técnicas e de muitas possibilidades que não passam simplesmente pelo atendimento psicológico ou pela medicalização é algo que eu tenho me deparado muito tentando abrir essa frente na frente CDD abrir essa frente psicológica no trabalho ali na CDD é pensar que beleza ok se não rola para essas pessoas que já disseram que estão precisando de atendimento de acompanhamento psicológico mas o cara precisa mas quando eu consigo o cara que está disposto a atender de graça de forma virtual ele não vai então ele não está querendo não, não é isso é que esse formato ainda não está dentro daquilo que ele consegue seja porque na casa dele ele não consegue um espaço tranquilo em que ele possa falar ali sobre essas questões por telefone seja porque esse aplicativo é pesado e não dá no celular dele enfim esse formato aqui não é viável para ele nesse momento mas quando a gente consegue ter uma gama maior de possibilidades a gente consegue cuidar dessa questão de saúde mental de uma outra forma e aí mais uma vez eu volto nessa questão da rede e parabenizo pela abertura de estar aqui porque só nesse momento soube de muitas técnicas adorei todos esses pontos que a Alessandra trouxe a técnica de respiração que iniciou então é muito bom a gente poder trocar isso daqui isso daqui é uma forma de cuidar da saúde mental dos moradores de favela e uma outra pergunta que estava também falando sobre como lidar com tantos óbitos como lidar com o luto o luto é uma questão que é muito muito sensível e muito singular para cada um então é uma questão que que passaria como o André falou seria assunto para uma outra live porque é um ponto muito extenso mas eu queria focar na questão do lidar com isso quando a gente vê tantas outras pessoas indo para a rua fazendo churrasco e tudo mais queria falar sobre isso porque esse é um ponto que tem mexido com muitas pessoas de várias e várias esferas diferentes as pessoas que seguem ali a quarentena tem ficado muito ansiosas e preocupadas porque elas percebem que ainda que elas não seguem que elas sigam outras pessoas não seguem e aí essas pessoas não seguem se ocupadas por tudo que está acontecendo então não vou dar uma solução mas eu queria fazer um convite a gente pensar que isso também é uma questão de uma armadilha da ansiedade uma armadilha da ansiedade e um exercício que a gente precisa fazer de que a gente não consegue controlar tudo infelizmente então cada um por mais angustiante que seja é isso cada um precisa cuidar e fazer a sua parte a gente está vivendo um momento que ele é totalmente mundial e é um momento que é mundial sem data para acabar e que a gente não consegue ter muitas coisas resolvidas e respondidas isso gera uma ansiedade muito grande e aí vem aquela nossa necessidade humana já não mas a gente vai dar conta disso mas a gente vai conseguir fazer e aí a nossa ansiedade vai tentando dar conta de várias outras coisas criando essas armadilhas e essa é uma delas ah mas fulano de tal está fazendo churrasco cada um infelizmente por mais angustiante que seja cada um está vivendo esse momento dentro daquilo que passa da sua mente das suas apreensões das suas informações das suas percepções de vida e a gente precisa fazer a nossa parte e entender que a nossa parte é o máximo que nós podemos fazer neste momento não adianta a gente pedir do outro não adianta a gente cobrar do outro porque a gente vai se sentir ainda mais ansioso entendendo que eu fiz o meu e eu quero fazer o do outro e o do outro só quem pode fazer é ele né então é mais um convite reflexivo do que uma resposta propriamente dita e é isso acho que falei muito né eu acho que agora é o momento de abrir o microfone quem quiser fazer algum comentário direto no seu microfone trocar alguma experiência falar um pouquinho enfim responder alguma pergunta que foi levantada aqui por favor levantem a mão fisicamente talvez eu consiga te ver mas com certeza eu vou ver se você clicar ali no 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 seu botãozinho tem um lugar do lado de cada pessoa onde vocês devem conseguir sinalizar um sim ou um comentário eu tô vendo que a Sandra a Sandra Jolive então eu vou liberar aqui pra você Sandra eu vou deixar seu microfone aberto se você conseguir botar ele pra funcionar aí a gente vai te ouvir enquanto isso se alguém quiser levantar a mão é só levantar a mão ali no no aplicativo tá ou sinalizar aqui eu vou abrir a tela toda pra ver se alguém tá levantando a mão opa Valdirene pode falar eu vou liberar aqui seu microfone ok fica à vontade todos me ouvem sim então eu estou de quarentena estou isolada eu sou moradora da Maré eu sou moradora da Roquete Pinto então eu já tô isolada já faz um tempão porque eu tô sendo acompanhada pelo Ministério da Saúde sou bolsista Fiocruz no campus Fiocruz da Mata Atlântica trabalho com soberania e segurança alimentar e nutricional então a gente entende que primeiro a saúde vem pela alimentação né e a horta como terapia a gente usa muito como o cuidado com a gente cuidado com a nossa alimentação né primeiro saber o que que a gente come e também o cuidado com a terra isso faz toda a diferença e estar isolada dentro de uma casa que é um território totalmente diferente do que eu trabalho eu vejo campo eu vejo plantação eu vejo colheita e eu tô dentro de dois quartos na verdade com as cachorras e com a gata que derrubou meu celular ainda agora então como não ser afetada mentalmente então vamos lá primeiro eu não dou conta dos outros né como a Ingrid falou eu não dou conta do meu vizinho que faz churrasco eu não dou conta do meu vizinho que não usa máscara mas uma coisa que eu potencializei além de tudo eu sou artesã é que nesse momento eu comecei a produzir máscara pra doação então dentro desse quarto mesmo trabalhando né de home office no intervalo produzindo máscara e doando e não querendo ser assistencialista mas também não podendo fechar os olhos pro meu vizinho que tá com fome porque a amarela tem 16 favelas né eu moro praticamente vizinhas de duas que é pra de roquete pinto e eu tenho muitos vizinhos com fome muitos e a gente começou a fazer máscara e trocar por alimento e nessa troca a gente já conseguiu a doação de mais de 100 cestas então como potencializar esse momento de tá guardada tá resguardada de tá sem o marido sem o neto sem o filho eu só vejo eles pela escada eu já tive uma questão de pulmão muito séria então de dois em dois dias o Ministério da Saúde fica me ligando pra saber como é que eu tô e manda eu ficar isolada e não é fácil e eu agradeço muito tudo que foi dito mas assim é o cuidar da horta é uma forma né da gente não surtar o fazer o artesanato também é uma forma da gente estar trocando e quem precisar de alguma ajuda pra qualquer tipo de artesanato pode me ligar pode falar comigo eu fiz até os dois vídeos bem bem mam baby mas só pra dar uma ajuda a quem tá em casa é o ficar em rede mesmo eu longe mesmo eu longe eu morando na Maré e trabalhando em Jacarepaguá a gente eu converso com as agricultoras eu converso com todo mundo porque você estando em rede você não se sente sozinha a gente tá fisicamente sozinha né porém em rede você se sente muito mais acolhida não tô indo pro front o pessoal da Maré tá trabalhando pra caramba tá fazendo um trabalho maravilhoso eu não consigo ir mas como é que eu posso ir eu posso fazer a máscara e posso doar e quem cuida de quem cuida né quem cuida da Amanda quem cuida da Gi quem cuida do Naldinho que tá de frente quem cuida da Ingrid quem é que cuida desse pessoal muitas vezes a gente pode cuidar com o nosso ouvido dando atenção perguntando e aí como é que tá e aí tu tá como é que tá tá saúde como é que tá porque não é fácil quando a gente lida com a perda de alguém que antes era um número né antes a gente ouvia falar que era um número e de repente eu escuto assim Val tua melhor amiga morreu aí no outro dia o meu cunhado morreu aí no outro dia é o carteiro que morreu e todo dia não é uma não são duas são mais pessoas então a gente não consegue ficar com luto nem do que passou porque já tem um luto na frente e não são números são pessoas são pessoas que são nosso cotidiano e como que a gente faz como que a gente lida com isso eu dou conta do meu vizinho que faz churrasco eu não dou mas como que eu posso pegar toda essa dor e potencializar eu posso virar uma lagartinha e morrer sei lá posso entrar no casulo mas eu posso simplesmente virar essa lagartinha virar uma crisálida e depois virar uma borboleta e depois colocar 200 ovinhos e vai ter uma quantidade de lagartinha depois então assim é eu adorei estar aqui nesse nessa conversa sabe mas eu acho que a gente super pode estar trocando estou à disposição enquanto durar a quarentena eu estou isolada então quem quiser conversar pode chamar quem quiser fazer artesanato pode chamar quem precisar de máscara e for por perto e não tiver lockdown também pode falar que a gente está aqui produzindo a gente está quase na verdade a gente passou de mil máscaras então assim o que mais me motiva são mil pessoas que estão resguardadas pelo menos minimamente então assim muito obrigado por ter me convidado e por eu fazer parte desse momento muito obrigada Valderene então algum dos apresentadores quer responder ou alguém quer levantar a mão a gente pode fazer ter mais quatro minutinhos eu acho e aí a gente vai tirar uma foto e também estamos anunciando que vai ter já tem mais duas lives nesse desse dessa série programadas a gente está anunciando ali nos comentários no chat então alguém quer levantar a mão pode ser fisicamente ah é a Lorena ainda vai fazer um encerramento tá Lorena esquecemos não e alguém quer enfim a Cris a Nara e alguém de vermelho que eu não sei seu nome mas você pode se apresentar vamos ver quem é de vermelho tá ótimo eu vamos começar com a Cris aqui aí a gente segue e aí vamos ter um encerramento com a Lorena tá bom iPad ok isso iPad então Cris pode falar tá liberado pra você eu vou passar pro iPad de vermelho senhora e aí Cris tenta tenta botar pra funcionar aí depois eu te vou ver a gente retorna tá ok Oi vocês me escutam sim Oi bom meu nome é Beatriz uma amiga me convidou pra vir aqui eu tô muito feliz muito obrigada por poder escutar vocês eu sou psicanalista há muitos anos né trabalho com a escuta e como a Ingrid falou escutar e a Valdirene também né escutar é um ato e se a gente pode escutar alguém a gente já tá fazendo muita coisa porque a escuta tem uma pessoa e quem fala tá sempre do outro lado precisando falar alguma coisa então como nós aqui estamos fazendo esse exercício hoje é muito muito potente e muito muito importante eu tô fazendo um trabalho muito grande junto à Universidade Federal também do Rio de Janeiro lá a gente potencializou um trabalho enorme com algumas escolas ajudando uma rede de professores e jovens porque tem uma coisa também que alguém falou que é importante a gente tá vivendo um momento assistencialista mas assistencialismo não é política pública então a gente precisa pensar cada vez mais nisso não é política pública né o poder público falta e falta muito nesse momento então é esse é um dado importante a gente tá em rede trabalhando né eu trabalho 10, 12 às vezes chego a trabalhar 14 horas pra poder atender paciente pra poder tá ali presente não dizer não a uma escuta potencializando alguém que tá precisando sim seja alguém que já usa medicamento alguém que não usa um medicamento enfim na saúde mental com esquizofrenia enfim todos os pacientes que de alguma maneira eu posso estar atendendo e dentro desse dessa lá na universidade né nós criamos mais ou menos nos dividimos e criamos alguns programas pra poder atender porque eu acho que como o poder público falta e a universidade não tem toda essa capacidade de política pública de atender de assistir pra muitas coisas mas chega também muitas coisas então as urgências subjetivas como sobreviver não ter dinheiro ter que comer não ter remédio é isso é o que tá aí né o isolamento que a gente tá vivendo alguns já vivem há muito tempo o vírus é muito mais visível do que possa se imaginar né então esse isolamento todo ele já existe a cidade é um pouco isolada ela agora ficou só mais afastada mais ainda afastada mas esse isolamento é um isolamento que alguns já vivem há muitos anos há muito tempo e esse luto fica muito mais difícil de a gente elaborar mas é preciso elaborar junto de alguma maneira pros que querem elaborar pros que podem de alguma maneira estar mais presente e falar né oferecer uma escuta falar cada um tem sua dor a dor é uma coisa intransferível sem dúvida alguma ela é intransferível ela bate pra um de um jeito pra outro de outro e como a Valdilene consegue fazer a horta alguém consegue fazer cuidar com as ervas quer dizer tudo isso é maravilhoso né mas cada um sabe na verdade aonde essa dor vai tocar então eu não tô aqui dizendo nenhuma novidade porque todo quem me disse pra mim foi muito bom poder estar ouvindo eu já estou trabalhando com muita gente escutando muito dessas coisas que todos hoje estão dizendo aqui né trabalhando com muitos jovens que não conseguem acreditar na potencialidade desse vírus e eles se negam muitas vezes a usar máscara eles realmente continuam em alguns churrascos eles continuam fora jogam bola então o grande desafio é como pensar em implicar todas essas pessoas como podemos implicar as pessoas pra que elas se multipliquem e possam implicar outras tantas pessoas como eles podem fazer máscara como eles podem entender que máscara é importante e como eles podem viralizar essas máscaras customizando seja lá como for para outros tantos outros então esse é um desafio dentre outros desafios na saúde mental porque é a proteção do corpo e a proteção do corpo do outro né e sobreviver com o corpo que se tem eu não sei de que maneira de alguma forma eu também posso ajudar criar um braço chamar mais gente eu tenho feito do que posso tenho criado equipes de trabalho de psicanalistas da escola onde eu participo de psicanalistas que conheço então criamos uma rede muito grande que já estamos trabalhando Rocinha já estamos trabalhando no Alis já estamos trabalhando no Maracanã mas eu acho que é isso é a gente vai não se conhece vai se conhecendo vai potencializando e vai podendo entender e respeitar acima de tudo a dor do outro em respeito coisa que está muito rara nesse país está muito difícil de conviver mas o respeito é a base para que a gente possa de alguma maneira sobreviver a tudo isso que a gente está vivendo então eu agradeço muito a essas psicólogas né amigas colegas de profissão que falaram esses depoimentos todos esses sujeitos todos que estão aí quanto é difícil fazer um trabalho na saúde mental o quanto é difícil fazer né quanto mais porque o país sofreu esse desmonte nunca ligou muito para a saúde mental alguém disse também que isso era uma coisa que não chegava que não tinha acesso pois é o acesso era uma coisa que todo mundo batalhava e a gente foi vendo o CAPS existir eu sou um pouco mais velha eu vi isso acontecer e também vi o CAPS aí minguando acabando então tudo isso é muito complicado mas a gente precisa sobreviver a gente vai precisar sobreviver a gente está passando por isso isso vai passar mas a gente está passando então dessa maneira de passar a gente tem que descobrir alguma coisa para passar junto passar junto vai ser melhor muito obrigada obrigada Beatriz então eu vou agora ver se a Cris seu microfone já está funcionando deixa eu tentar liberar aqui Cris estamos te ouvindo está bem baixinho mas estamos te ouvindo pode falar obrigada que coisa boa estou aqui com vocês então para quem me conhece sou Cris dos Prazeres trabalho aqui na comunidade Morro dos Prazeres Santa Teresa no centro do Rio é mais uma tragédia que a gente está vivenciando aqui que é o Corona a gente viveu uma brutal em 2010 com aquele desabamento e a gente já tinha lá um grupo que é um grupo oriundo de duas décadas de ação que é o grupo PROA que tem trabalhado junto a prevenção de ST, HIV e AIDS e promoção de saúde a gente começou há uma década atrás a entender que promoção de saúde é saúde mental então a gente já estava um pouco à frente no sentido da saúde mental e dando importância principalmente para os psicólogos psicanalítica psiquiátrica porque a gente entende que é que é um lugar de dor esse lugar de violação de ser um morador de favela e num lugar de perda de violação de todas as tragédias que a gente vivencia no cotidiano de ser um morador de favela uma das primeiras iniciativas que a gente tomou foi buscar apoio psicológico para muitas das famílias os primeiros óbitos os primeiros casos que eram suspeitos todos são suspeitos na favela desde sempre não porque também no coronavírus então a subnotificação aqui é algo que é surreal a gente está no momento de dizer a gente está realmente no olho do furacão porque vai para a unidade é suspeito volta para casa e volta para uma unidade de emergência e morre é incrível a quantidade de óbito que chega de relato traumático de mais uma perda mais um parente mais um amigo assim as minhas amigas falam cara tu se brinda de uma tal maneira que eu não vejo você com ar triste falei gente eu acho que a convivência com o estado de perda para quem é ativista de ponta para quem está à frente é tão cruel que a gente começa a desenvolver ferramentas não se deixar bater porque aí você desmonora de uma só vez você detona tua mente teu corpo e aí você não consegue andar a gente está numa frente de ajuda humanitária também mas a primeira ajuda que a gente buscou humanitariamente foi a ajuda de uma escuta estou com a rede de psicólogo voluntário do Brasil inteiro muita gratidão a todos os profissionais da área que nesse momento se propõe a fazer uma escuta são profissionais que há ano não era tão requisitado eu sempre gostei de buscar psicólogo para ajudar pessoas porque eu acho que esse lugar da escuta é um lugar também de construção de ferramenta desse eu e como a gente sobrevive a todas essas tragédias que a gente vivencia no território da favela principalmente das mães que tem seus filhos perda de filho pela violência do tráfico a violência da polícia a gente já tinha 10 anos de atuação nessa área e nesse momento foi a primeira ferramenta que eu busquei foi o apoio emocional e psicológico que eu entendo que uma escuta muitas das vezes alimenta mais o corpo e a alma do que uma cesta básica que o cara come hoje e amanhã ele está precisando de mais comida e mais comida no momento que a gente sabe que o pós pós-quarentena eu acho que vai ser um pouco pior do que esse momento de tantos óbitos porque nesse momento a gente tem uma quarentena onde todos os índices sobem principalmente de violência de depressão de suicídio de abuso e uso de droga quando as pessoas começaram a fazer o discurso fica em casa eu dentro de mim gritava que casa que casa é essa que eu vou ficar que casa é essa que tem 6, 8, 10 pessoas e são 2 então assim aqui a gente tem trabalhado com um grupo grande de voluntários são mais de 30 hoje na frente aqui nos prazeres comigo sou muito grata a esse grupo de voluntários foi os primeiros que eu pedi ajuda emocional e psicológica porque quem está no front sabe o quão desgastante é o estado emocional um dia você fala com a pessoa no dia seguinte você tem a notícia que está entubado ou que morreu dentro de uma ambulância de um SAMU de tanto esperar 4, 6 horas uma vaga seja para uma enfermaria ou para uma emergência de CTI e não é fácil para quem está à frente mas eu tenho um estado de gratidão plena obrigado pelo convite desculpa eu entrei super atrasada que eu estava em outra reunião estou aqui também trabalhando inclusive com com agenda para grupo de psicólogos mas é fundamental nesse momento o trabalho dos de todos os psicólogos eu falei gente eu nunca trabalhei com tanto psicólogo na minha vida e nesse momento tem sido a chave quando a gente está na frente de batalha a gente tem que ter algumas armas então eu digo que nesse momento os psicólogos que tem me ajudado aqui nos prazeres em outras comunidades de Santa Tereza tem sido o maior escudo para esse momento tão dramático que é um inimigo invisível que chega e que serve tantas vidas e que muitas das vezes essas vidas são levadas pela ignorância pela dor pela tristeza pela angústia de ser só e de estar num momento solitário mesmo em cima de uma laje ou num beco ou numa viela sentado fingindo que está tomando um só mas a gente sabe que é um momento também de muita solidão de muita tristeza de muita dor vivenciando ali a perda de muitos amigos a gente teve nas últimas duas semanas muitos óbitos em domicílio isso cria uma bala emocional e psicológico muito grande principalmente para as idosas que é um grupo que a gente tem tentado cuidar muito que é um grupo que tem uma memória social muito afetiva com o território e assim só gratidão sempre valorizeis e cada dia mais valorize nesse momento tem sido a maior ferramenta de construção desse lugar de acolhimento dessa população que é tão abandonada e marginalizada pelo sistema só gratidão viu gente saúde para todos nós obrigada muito obrigada muito obrigada Cris eu ouvi aqui que a Sandra voltou eu acho que a Sandra conseguiu vamos ver Sandra você pode falar? eu acho que seu microfone ele não está no mudo então você consegue falar? saiu opa agora opa peraí agora sim foi agora foi né? foi pode falar então eu estava ouvindo todo mundo falar eu trabalho com um projeto de mulheres que sofrem violência doméstica e desde do ano de 2019 a crescente da violência tem sido avassaladora e agora com a questão da pandemia cresceu 400% sabe? então a gente começou com um grupo de mulheres da Baixada Fluminense e aí o que acontece? a gente tem agora por conta da pandemia a gente acabou não fazendo atendimento presencial e aí a gente está para algumas porque a realidade dessas mulheres é bem diversa então tem aquelas que tem celular mas não pode conectar porque o companheiro não deixa tem aquela coisa da proibição da internet tem aquelas que não tem acesso à internet então não pode ser atendida via whatsapp e nem tem um local seguro para ser atendida por um psicólogo ou um terapeuta então assim sinceramente a gente somos no total oito pessoas no projeto e além de dar atendimento psicológico também dar atendimento jurídico e tudo mais e aí até perguntei quando eu fiz a inscrição quais seriam outros métodos para a gente poder atuar nesse momento de pandemia com essa crescente de violência dessas mulheres e foi uma coisa que a Cris falou ficar em casa que casa quando essa casa não oferece o mínimo de segurança para essa mulher para essas crianças a gente semana passada eu recebi uma ligação de uma das meninas me ligando do telefone de uma vizinha pedindo desesperadamente 50 reais porque ela precisava sair de casa às pressas porque ela ficou uma semana sendo agredida pelo companheiro então assim como é que a gente faz a gente ajuda de forma financeira a gente busca apoio e tudo mais mas como é que a gente atende se a gente não está presencialmente ali com essas mulheres como é que a gente vai fazer agora em época de pandemia que elas estão efetivamente com esses companheiros 24 horas por dia então assim essa é a minha a minha pergunta o grupo de terapeutas a gente está todo mundo esgotado e assim foi muito doido porque a Calhô eu entrei eu saí de uma cirurgia entrei na pandemia e a gente já não eu por limitações mesmo médicas e por conta de uma série de outras coisas e agora o nosso grupo próprio grupo terapeuta está precisando de apoio psicológico porque está desgastado e são vários casos esse é um não é um isolado sabe e a gente atende Baixada Fluminense e Zona Oeste então assim Baixada Fluminense sempre foi o ranking de violência de feminicídio sempre teve nas alturas e aí alguém falou também da questão do suicídio tem algumas mulheres que inclusive já praticaram a tentativa de suicídio então assim é um negócio que está tomando proporções que a gente ainda precisa repensar muito no que a gente pode fazer quanto estar no front eu fico me pensando o que a gente consegue como grupo como uma célula de pessoas que querem ajudar se ajudar mutuamente e como é que a gente pode ter acesso a mais redes de ajuda para que possa fazer um atendimento efetivo a essas mulheres porque assim essa violência não é de agora já vem há muitos e muitos anos tá e cada dia a gente eu juro para você que eu tenho meus dias também de catarse porque a gente fica nessas oscilações né está em casa produz trabalha faz acontece atende então assim queria saber de vocês se vocês conseguiram pensar em algum outro tipo de atendimento que possa você envia para um CAP ou envia para qualquer outro lugar as DEANs não estão fazendo atendimentos na sua plena capacidade então muitas estão indo aí fica muito tempo não pode ficar muito tempo porque se o outro der falta dela em casa elas inventam história né ah vou ter que fazer isso vou na feira vou fazer com o outro e aí o tempo necessário que dura horas né para poder fazer uma um boletim de ocorrência elas acabam desistindo então assim essa é a realidade a gente hoje a gente está com 38 mulheres que são atendidas diretamente porque muitas desistiram né muitas estão com medo inclusive e a gente está assim pedindo ajuda para mais pessoas pensarem o que pode fazer bom enfim é isso desculpa me alunguei então mas o que eu desejo para a gente é a gente ter mais sanidade né mais saúde mental porque é difícil para caramba muito obrigada Sandra muito importante e todas várias pessoas colocaram né a importância de rede de troca de se fortalecer então eu propus aqui no no chat se mesmo as pessoas que participaram hoje a gente pode depois a gente vai mandar uma avaliação para todo mundo né de como foi e quais tópicos vocês gostariam de ver elaborados em futuras conversas como essa mas a gente pode acrescentar uma pergunta sobre se quem quer participar de algum grupo um grupo no zap para quem teve nesse grupo hoje então já que são muitas pessoas aqui que não se conheciam talvez não tenham outra forma de se contactar enfim talvez nesse mesmo formulário a gente possa perguntar quem enfim se você ouviu alguém que queira contato com essa pessoa para a gente tentar facilitar para que não perca essa oportunidade de aprendizado mútuo e troca futura tá só para e quem quiser pode postar a Ana Paula já postou ali o celular para ser inclusa e aí seria um grupo zap livre aí para quem quiser trocar tá nesse tema então vamos encerrar com as duas pessoas que eu acho que dos que apresentaram foram duas que se colocaram querendo agora falar no finalzinho Alessandra e Nara né se mais alguém enfim queria falar uma palavra bem rápida a gente foi além do tempo mas não tem problema quem puder continuar por favor continuem porque a gente pode tirar uma fotozinha a gente ainda vai fazer aquela atividade de encerramento com a Lorena aquela prática de relaxamento ela vai explicar um pouquinho então acho que a gente deve acabar daqui uns 15 minutos tá eu vou avisar eu tô vendo que Cristiane levantou a mão Cristiane eu acho que vai ser difícil falar a gente poder encaixar mais gente se você tiver condição de escrever no chat eu acho que seria o ideal mas vamos ver quanto tempo demora aqui com a fala da Nara e da Alessandra acho que vou chamar a Alessandra aqui se a Alessandra puder falar e a gente encerra com a Nara pode ser antes do encerramento oficial com a Lorena então peraí deixa eu só Alessandra eu preciso liberar seu microfone eu tô vendo o Maurício aí Maurício querido tudo bem ok pode falar ainda ativo beijo beijo muito bom então era pra falar com a Val sobre o trabalho que ela tá fazendo trocar máscara por alimentos e aí a pergunta que fica pra todos nós é isso o que fazer e a resposta é nós estamos encontrando aos poucos porque cada um tá fazendo a sua parte a Val tá trocando a máscara por alimentos tá conseguindo fazer a costura dela tá conseguindo se colocar à disposição e todos nós estamos aqui falando sobre isso e nos colocando à disposição para tratar o outro Cris um beijão tive com a Cris no Mulheres do Mundo um beijão Cris você foi como sempre muito pontual e coloca muito bem as coisas e agora a última eu esqueci o nome mas para falar para ela o seguinte todos nós que estamos de frente estamos sofrendo muito e sofrendo a dor do outro e sofrendo os nossos próprios problemas porque nada parou todos os outros problemas continuam continuam os problemas de violência fome falta de trabalho e todas as outras coisas continuam e ainda tem a pandemia então assim está difícil para a gente que nós que estamos de frente trabalhando dentro da comunidade está muito difícil nós continuamos com as nossas dores nós ainda choramos nós temos vários problemas em relação a isso eu estou aqui estou à disposição se o grupo precisar pode eu já disponibilizei antes o meu telefone estou à disposição para o grupo é isso adorei muito obrigada a todos e todas obrigada Alessandra então vamos encerrar com a fala da Nara e a atividade da Lorena aí a gente tira uma foto de quem estiver no finalzinho mas se alguém quiser realmente falar ainda depois quem puder ficar a gente pode bater um papinho ali no final mas é só para a gente tentar ter um tempo razoável aqui que já não estourou muito mas enfim deixa eu deixa eu ver aqui a Nara aí encontrei Oi gente então assim acho que mais uma vez foi muito ressaltado isso mas fortalecer e a potência dessa ferramenta que nós temos à nossa mão que é a escuta eu acho que é uma ferramenta que eu tenho utilizado mais do que nunca eu acho que como a gente pode usar entre os pares também enquanto ator na nossa família na nossa comunidade enfim a escuta claro que a escuta psicológica ela vai ter uma especificidade vai ter um olhar mas a escuta é uma ferramenta de todos nós então ver dentro do limite de cada um como é que a gente pode ofertar e oferecer essa escuta para alguém e acho que é um momento muito nosso de pensar e aí eu falo muito enquanto enquanto sujeito que também tem está vivendo esses sofrimentos também aí no meio de estar na ponta e também tentando cuidar de outras pessoas da gente redescobrir o que que promove a nossa saúde mental em cada um de nós então assim que a gente esquece a gente banaliza muito isso a gente vai colocando sofrimentos e se atropelando no dia a dia então é a hora da gente também redescobrir e reencontrar o que que promove saúde mental para cada um eu tenho feito muitas vezes esse exercício tenho descoberto algumas coisas tenho redescoberto outras tenho feito muitos exercícios com as pessoas que eu estou acompanhando que falam que não vem nenhuma possibilidade de saída que estão num sofrimento muito intenso muito concreto e muito legítimo então tenho feito muitos exercícios com as pessoas mas vamos aqui tentar descobrir o que que promove cuidado em você o que que promove saúde mental para você eu acho que esse momento está nos exigindo isso mais do que nunca então que fique esse exercício aqui para nós também e quero me disponibilizar para novos encontros virtuais menores e depois presenciais para a gente poder construir coisas juntos não sei fazer pensar cuidado de outra forma se não for junto então quero me disponibilizar para todos muito obrigada Nara então vamos passar a palavra para a Lorena que vai compartilhar mais umas técnicas aqui com a gente e aí os conhecimentos Lorena se você puder também para quem não teve bem no comecinho se apresentar rapidamente seria ótimo deixa eu ver aqui o microfone acho que foi né então agradecer quem está aqui para dar o final esse finalzinho para a nossa prática final então eu sou a Lorena eu sou doutoranda em saúde pública na Fiocruz na Escola Nacional de Saúde Pública atuo estou ligada à Rede Conquete pelo projeto Orto Inteligente que eu sou uma das coordenadoras que acontecem no Ouro da Providência mas hoje especificamente eu estou aqui como professora de Yoga e aí essa técnica final de respiração que eu queria compartilhar ela é especificamente uma técnica para a ansiedade e que também a gente pode usar em princípios de crise de ansiedade ou de crise de pânico mais uma vez nunca substituindo remédio atendimento psicológico e médico mas como uma ferramenta para acalmar para oferecer uma calma instantânea mas antes de passar ela e também no final vou disponibilizar meu contato vou falar um pouquinho da rede que a gente tem de aulas de Yoga online que estão tendo gratuitas eu acho que vale falar um pouco de como é a saúde mental na visão da Yoga então vou retomar um pouquinho bem rapidamente o que a gente conversou as coisas que foram levantadas hoje foi muito bom estar aqui e ouvir todos todas mulheres alguns homens eu acho que tem uma questão das causas sociais que foi muito falado hoje desse sofrimento mental na favela o que que causa ansiedade medo depressão dentro da realidade da favela mas da mesma forma que com essa pandemia a gente tem entendido que não dá para dar conta só das questões sociais olhar só a questão social para resolver os problemas a gente também tem que olhar para as questões ambientais a pandemia tem causa ambiental na forma como a gente está produzindo alimento desmatamento enfim a gente também está entendendo nesse momento de uma forma muito dura que não tem como dar conta das questões sociais sem olhar para o nosso mundo interno para as nossas questões internas então sem se voltar um pouquinho para o mundo para o mundo interno e para as ferramentas que a gente tem disponíveis falando desse lugar complementar da yoga que não substitui nenhuma política pública respirador enfrentamento dos casos de violência doméstica não vai substituir a fome acesso a cuidado médico psicológico as redes de apoio e de escuta que são fundamentais nesse momento mas falando como uma prática complementar ela é uma tradição que está aí tem mais de 5 mil anos uma tradição ancestral também mas que veio lá do outro lado do mundo da Índia que está disponível para nós conhecimento de ferramentas que a gente pode acessar de respiração de exercícios do corpo dentro da visão da yoga mente e corpo não estão separados então a gente usa técnicas de respiração e as posturas da yoga aquelas que tem foto bonitas mas na verdade são formas da gente também obter um contato maior com as nossas emoções e com o nosso estado mental e regular ele e obter um pouco mais de bem estar e essas eu acho que também é importante falar que elas não são ferramentas para a gente se anestesiar do mundo para a gente se retirar do mundo o processo da yoga é um processo de autoconhecimento para a gente se reconhecer nesse momento que a gente está sendo colocado mais em contato com as nossas emoções sendo obrigado a reconhecer nossos medos nossas questões esse desespero a gente pode usar algumas técnicas então para ajudar a gente a lidar com isso lidar com as nossas questões com as nossas sombras e eu acho que enquanto liderança as pessoas as pessoas que estão na linha de frente mulheres que já estão nesse lugar de cuidado a gente tem que entender que ter o autocuidado ter esse momento para si apesar de todas as pressões externas isso não é egoísmo sabe isso não é individualismo é uma condição importante para a gente poder inclusive avançar nas nossas lutas cada um com as suas lutas em seus territórios e inclusive para poder estar mais disponível para apoiar os outros então esse momento de conseguir estabelecer sempre tem um mundo inteiro para resolver de coisas para solucionar e a gente uma coisa que a gente carrega muito assim que é inconsciente um vício inconsciente será que eu tenho direito a permitir me cuidar então tem essa questão mas eu convido também dentro do processo da yoga a gente entender que a gente precisa estabelecer esses limites e fazer algumas pautas para inclusive poder seguir fazendo o nosso trabalho é um ativismo externo mas um ativismo interno também e a gente também tem um vício de que a gente precisa a gente aprendeu dessa forma está num grau máximo de tensão de estresse para conseguir produzir para a gente conseguir se movimentar mas quando a gente vê que isso não está mais servindo para a gente que aí é um pouco assim estou adoecendo estou tendo crise de ansiedade não consigo dormir a gente também pode desaprender esse nosso vício e tentar buscar atuar a partir de um espaço interno de um bem-estar interno que a gente pode ir criando através de todas as ferramentas que foram faladas hoje e a yoga é a que eu tenho mais talvez condições de compartilhar então agora falando um pouquinho da técnica é uma técnica de respiração muito prática que não tem contraindicação e aí eu vou convidar vocês para fazerem junto para aprender agora então a gente vai inspirar e quando a gente estiver inspirando a gente vai fazer é legal vocês treinarem eu vou botar aqui para ver também as pessoas quem estiver com a câmera a gente vai inspirar pela língua vocês podem testar se conseguem fazer isso aqui com a língua essa canaleta é genético tem gente que não consegue e tem gente que consegue isso aqui para quem consegue a gente vai inspirar pela boca por essa canaleta assim essa é uma parte para quem não consegue vai só colocar a língua entre os dentes e inspirar com a aplicação dentre os dentes o que a gente quer com isso é para um arzinho mais frio quando a gente faz isso quando a gente diminui então a gente vai inspirar ou assim cada um do seu jeito inspirou pela boca e vai soltar pelo nariz só que quando solta pelo nariz a gente vai tentar fazer o ar que a gente inspirou que veio aqui para o pulmão quando ele estiver saindo passar fazendo um barulhinho com a garganta é bem leve assim como se a gente estivesse forçando a passagem pela garganta não é muito forte é leve quem não estiver percebendo também relaxa pode só inspirar pelo nariz e aí um segundo a gente vai fazer juntos estou só dando as instruções gerais a gente quando tiver o ar saindo a gente vai tentar soltar ele o dobro do tempo que levou para inspirar porque quanto mais a gente demora para exalar isso também produz uma calma na gente então vamos tentar fazer três vezes juntos e aí a gente vai ganhando prática então a gente vai primeiro inspirar daqueles dois jeitos expira pelo nariz devagar soltando mais uma pode fechar os olhos se quiser vamos fazer mais duas vezes aí leva o seu tempo para o ar entrar e sair sem pressa fazendo a canaleta fazendo a canaleta ou botando a língua entre os dentes e puxando esse ar que entra mais frio soltando pelo nariz mais devagar do que o tempo que levou para o ar entrar a gente pode repetir isso 15 5, 15 30 vezes até sentir que acalmou sentir que está nervoso entrando em alguma crise para um pouquinho faz essas respirações e aí depois e aí depois vocês podem continuar testando tentar fazer umas 10 para ver depois sentir como que isso produz no seu corpo porque agora acho que não vai dar para experienciar também e aí fecho dizendo que eu vou deixar meu telefone aqui nos contatos depois a Tereza também pode passar porque tem um grupo que chama Yoga na Rede que é pelo zap os professores tem uma rede de professores que está fazendo práticas diariamente oferecendo gratuitas pelo aplicativo zoom que é esse que a gente está usando agora e aí dá para acessar práticas terapêuticas para insônia equilíbrio respiratório equilíbrio hormonal e aí está disponível para quem quiser tá então quem quiser me adiciona no zap que eu mando em caminho a esse grupo é isso obrigada gente Beleza muito obrigada Lorena eu postei ali enfim introdução para você colocar o zap tá queria agradecer a todo mundo que esteve aqui presentes palestrando as perguntas os conhecimentos trocados queria em particular agradecer a Chloe que está ali quietinha que coordenou tudo isso e a Tati que está ali também quietinha anotando tudo para depois a gente poder liberar as informações o vídeo e um texto falando do dia de hoje para vocês para todo mundo tá eu compartilhei também alguns links ali teve a matéria da primeira live que a gente fez sobre como falar de coronavírus nas favelas tem duas semanas e a gente vai ter uma próxima com comunicadores de favela sobre os erros que a imprensa está cometendo ao cobrir o coronavírus que vai ser dia 21 dia 25 vai ter uma outra ainda sobre a questão da alimentação e soberania alimentar nesse momento e aí a gente vai mandar uma avaliação para todo mundo que se inscreveu amanhã ou depois de amanhã para vocês preencherem propostas de outras lives tá e comentários tudo bem-vindo quem não se inscreveu seria importante vocês mandarem seu e-mail para a gente pode postar aqui ou depois mandar ou depois preencher a inscrição só para a gente ter para vocês poderem receber informações sobre as futuras lives tá eu vou abrir aqui o microfone de todo mundo para poder todo mundo falar agora se discutir para a gente poder tirar uma foto coletiva então vou tirar uma foto tá gente um, dois, três quem tiver quem tiver a sua câmera seria ótimo tá bom estamos aguardando estamos aguardando é o Alex é o Alex já sabe até o Alex ok estamos te aguardando Alex ai meu Deus foi beleza a André vai botar o vídeo será? estou tentando travou aqui minha tela aqui então queria mas ok estamos te esperando André você agora agora está vendo outros cachorros aqui estou vendo outros cachorros tá bom vou tirar a foto agora um, dois, três mais uma uma última beleza gente muito obrigada foi ótimo alguém quiser ficar para se falar fiquem à vontade uns minutinhos aí gente obrigada pela ótima noite pelo ótimo papo foi muito bom aprendi muito com todo mundo que falou aqui adorei as técnicas partilhadas muito obrigada pelo convite eu vou sair que eu ainda tenho um bebezinho para cuidar beijão tchau obrigada Ingrid nada Ingrid obrigada nada muito obrigada tenho que sair também porque eu tenho um monte de mensagem aqui para responder o nome vale ainda mas até a próxima gente nos falamos é pra gente também estou indo tchau 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 boa noite boa noite boa noite obrigada até mais tchau 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 Obrigado.